Bom dia, presidente. Bom dia a todas, todos. A gente vai dar seguimento à nossa conversa, iniciada ontem, sobre tópicos do processo administrativo fiscal. A gente passou aqui pela legislação, estrutura do tribunal, princípios aplicáveis ao nosso processo administrativo. Vimos a questão dos impedimentos, as nulidades, provas. A gente discutiu bastante o artigo 19 da nossa lei, que determina que as provas têm que ser juntadas com a defesa e que existe toda essa discussão sobre a possibilidade extemporânea de apresentação de documentos, mas isso, evidentemente, tem que ser devidamente motivado. Vimos aqui a questão da fase não contenciosa e da fase contenciosa. Eu disse que a fase contenciosa realmente se inicia com a apresentação de defesa pelo contribuinte. Passamos pelos requisitos processuais gerais. Falamos aqui sobre defesa, julgamento da defesa, separando o procedimento sumário, que é aquele que se inicia e termina na própria DTJ, e o procedimento usual, que é no Tribunal de Impostos e Taxas, e aqui os recursos voluntários e de ofício na DTJ, e o recurso de ofício ordinário nas câmaras julgadoras. Falamos de requisitos genéricos, de admissibilidade, a questão do valor de alçada de 20 mil UFESPs, para processos, até 20 mil UFESPs, os que são resolvidos na própria DTJ, e, acima disso, no Tribunal de Impostos e Taxas. Então, o procedimento sumário, que é esse que ocorre no âmbito da DTJ, e falamos um pouquinho agora, para terminar, do procedimento ordinário, onde há, no âmbito do Tribunal de Impostos e Taxas, as câmaras julgadoras apreciam os recursos ordinários e os recursos de ofício. Muito bem. E aí, ficamos de iniciar hoje aqui com o recurso especial. Então, assim, quando a gente... Vamos focar mais no recurso ordinário, antes de falar do recurso especial, que é aquele que vocês vão realmente se deparar com mais frequência. O recurso ordinário e o recurso de ofício nas câmaras julgadoras. O recurso ordinário, basicamente, o contribuinte vai tecer lá as suas considerações, tanto de mérito, pode discutir, por exemplo, ou até antecedentes de mérito, como decadência, pode discutir a questão da cobrança de juros, eventualmente multa, preliminares, e, evidentemente, é quando o contribuinte vai ter oportunidade de apresentar as suas provas. Vai juntar lá os documentos que entende necessários para comprovar suas razões. Um caso, assim, que ocorre ainda com muita frequência, talvez ainda seja o mais frequente, são casos de documentação inidônea. É onde o contribuinte, ele se acredita de um valor que consta lá nas notas fiscais que ele recebe, mas, de alguma maneira, o fornecedor dessas mercadorias, que emitiu em tese essas notas fiscais, tem algum problema lá. A sua inscrição foi cassada, enfim, tem algum problema na origem. E aí é glosado esse crédito que o contribuinte se apropria. Nesses casos, o que acontece? O contribuinte tenta comprovar a sua boa-fé. Essa é uma tese muito alegada, nos recursos ordinários, que é a tese da sua boa-fé. Então, ele tenta comprovar essas operações com base em provas de pagamento, com base em comprovantes de transporte das mercadorias, enfim, toda uma série de documentos que podem, eventualmente, comprovar as suas razões. Então, e aí, quando a gente pensa no recurso ordinário, bom, com a defesa, o contribuinte tem que juntar todos esses documentos. Comprovante de pagamento, conhecimento de transporte, comprovante da relação comercial que esse contribuinte teve com o fornecedor de mercadorias. Aquele é o momento, com a defesa. Juntou lá. Então, aí, no recurso ordinário, quando a infração é mantida no âmbito da DTJ, vocês, como julgadores, vão se debruçar sobre esse acervo probatório. Mas, realmente, esses comprovantes de pagamento, o que são? São boletos bancários, estão devidamente quitados, o valor do boleto bancário está em sintonia com o valor da nota fiscal, os conhecimentos de transporte são legítimos, há comprovação da relação comercial entre as partes, houve troca de e-mails, troca de mensagens entre as partes. Então, todo esse arcabouço probatório é no momento de análise do recurso ordinário que deve ser feita. Essa análise deve ser feita naquele momento. Depois disso, como eu já afirmei, o artigo 19 proíbe que, na Câmara Superior, e a gente vai começar a falar agora do recurso especial, a gente possa analisar essas provas. É claro, mas aí pode ter um problema na decisão. Mas o julgador não analisou esses documentos como deveria. Bom, aí pode ser alegado uma nulidade na decisão recorrida, que aí sim a Câmara Superior pode analisar. Não analisou aquelas provas de pagamento, ou não analisou adequadamente, analisou de forma muito sucinta. Então, tudo isso pode, eventualmente, na Câmara Superior, ser objeto de recurso, nessa eventual preliminar de nulidade. Mas as provas em si não há como serem analisadas pela Câmara Superior. Esse é um ponto muito importante. Muito bem. Então, o recurso especial, qual é a finalidade dele, na verdade? Não é analisar a prova, como eu acabei de dizer. É o quê? Analisar a tese. Basicamente isso. Então, a finalidade é a garantia de isonomia de julgamento com a uniformização da jurisprudência do tribunal. Então, vamos lá. Por exemplo, tem muitas questões já pacificadas, mas, por exemplo, vamos pegar uma. Decadência. Em casos de... A gente vai ver isso mais lá na frente. Casos, justamente pegando esses casos de, por exemplo, de documentação anidória. Acreditamento indevido do imposto. Qual é a regra decadencial que se aplica? Já foi sedimentado, nós vamos ver, que é o artigo 173, inciso 1, do Código Tributário Nacional. Então, essa é uma matéria, hoje, obviamente, não tem muito mais sentido alegar, ou, se for alegado, não vai ser conhecido, em função de súmula. A gente vai ver isso mais tarde. Mas, lá atrás, se alegava com muita... E houve uma discussão muito grande, por muitos anos, desde as câmaras reunidas, antigas câmaras reunidas, depois da Câmara Superior, sobre essa questão. Quando que se aplica o 150, parágrafo 4, do CTN, e quando se aplica o 173, inciso 1, do CTN? Isso é uma tese. Não tem nada a ver com prova. Então, esse tipo de tese, de argumentação de decadência, por exemplo, são questões que foram, e ainda, de alguma maneira, são levadas à apreciação da Câmara Superior, que não se relaciona a qualquer tipo de aferição documental, aferição de laudo, aferição de... Nada disso. É meramente uma questão de tese. Então, qual é o objetivo da Câmara Superior no julgamento do recurso especial? É a uniformização de jurisprudência, é a segurança jurídica, de modo que as decisões, aos poucos, venham se segmentando e que não tenhamos, cada vez, uma decisão diferente sobre a matéria. Sobre a matéria que é levada à análise. Então, esse é o ponto. Então, os requisitos objetivos do recurso especial são somente contra a decisão de recurso ordinário ou recurso de ofício. Então, tanto o contribuinte ingressa com o recurso especial como a fazenda pública por meio da representação fiscal. E aí pode ter os dois. Existem muitos casos de recursos mistos, que chamamos. Uma parte... Vamos dizer que o contribuinte ganhou lá na Câmara julgadora. Uma parte perdeu outra. Então, ele recorre daquilo que ele perdeu. A fazenda, por sua vez, recorre daquilo que ela perdeu. E a Câmara Superior vai analisar tanto o recurso ordinário quanto o recurso de ofício. Como eu já tinha dito ontem, o recurso de ofício, ele não é um recurso que a representação fiscal interpõe. Ele imediatamente... Até pelo nome. O recurso de ofício é interposto imediatamente pelo órgão julgador, na medida em que alguma parte da decisão foi cancelada. Alguma parte do auto-difração foi cancelada. E aí a representação fiscal, o que ela faz? Tanto, como eu mencionei ontem, no recurso de ofício relativo ao julgamento de Câmara julgadora como no julgamento que vai ser feito pela Câmara Superior, ela faz um parecer em recurso de ofício e um parecer em recurso especial. Perdão, em recurso de ofício. Tanto em relação à Câmara julgadora como na Câmara Superior. Ela faz um parecer relativo ao recurso de ofício porque esse recurso já é imediatamente interposto. Perdão. Na verdade, ela vai ingressar com o seu recurso especial na Câmara Superior, assim como o contribuinte também vai ingressar com o seu recurso especial, as duas partes. Então, no caso do recurso especial, ele é interposto pela representação fiscal no prazo de 60 dias ou pelo contribuinte no prazo de 30 dias da ciência da decisão. A petição dirigida ao presidente do TIT, contendo o nome e a qualificação do recorrente, a identificação do processo e o pedido de nova decisão com os respectivos fundamentos. Então, só corrigindo. No caso do recurso especial, você vai ter o recurso especial interposto pela fazenda pública e o recurso especial interposto pelo contribuinte. Só para deixar bem claro. Bom, aqui é uma questão importante. O requisito fundamental para a interposição do recurso especial, tanto pelo contribuinte como pela fazenda pública, é a indicação de decisão paradigmática. Como a demonstração precisa de divergência entre a interpretação da legislação adotada pelo acordo recorrido e a adotada em outro acordo não reformado. Então, o que é a decisão paradigmática? É aquela decisão relativa à tese invocada por uma das partes, tanto pelo contribuinte como pela representação fiscal. Então, voltando lá, a questão da decadência que eu dei como exemplo. Vamos supor que na Câmara Julgadora, nesse caso de Lindorio, isso raramente acontece, mas só para ilustrar o nosso raciocínio, a Câmara Julgadora entendeu que, no caso de crédito indevido do imposto, se aplica o artigo 150, paráfro 4º, que é uma interpretação já vencida. Mas vamos lá. Ele alegou essa questão. Ele tem que trazer, então, então, ele perdeu essa demanda, ele tem que trazer, teoricamente, uma decisão paradigmática que demonstre essa tese que ele alega, que foi eventualmente firmada por uma das Câmaras Julgadoras ou pela Câmara Superior. assim como a Fazenda tem que também invocar, trazer uma decisão paradigmática que sustente a sua tese desenvolvida no seu recurso especial. Então, a decisão paradigmática é isso. É uma decisão que demonstre a divergência entre a legislação que foi adotada pelo acordo recorrido e adotada em outro acordo não reformado. Isso também é muito importante. A decisão paradigmática não pode ser uma decisão que, eventualmente, foi reformada antes da interposição do recurso especial. Ela tem que estar em vigor na data de interposição do recurso especial. Se ela tivesse sido reformada depois, a jurisprudência da Câmara Superior era no sentido que ela é válida para efeitos de demonstrar a divergência. Então, essa decisão tem que ser válida, ser vigente, até a data de interposição do recurso. Então, o recurso especial, basicamente, o que é? Ele tem que enencar as suas razões de mérito. Tem que juntar, tem que acostar, o recurso especial, tem que constar essas decisões tidas por divergentes, por paradigmáticas, os paradigmas. E, importante, tem que haver, vou falar disso, o cotejo analítico entre as decisões. ou seja, a decisão recorrida e a decisão paradigmática tem que estar elencadas no recurso de forma que, tanto o contribuinte como a fazenda pública demonstrem aonde que, na decisão recorrida, está a divergência com essa decisão paradigmática. Isso tem que constar de modo analítico. Então, a decisão paradigmática, como eu falei, ela não pode ser, é uma decisão não reformada da Câmara em que exista essa divergência de interpretação. Então, é o que eu acabei de falar. Essa demonstração precisa da divergência, ela se dá pelo cotejo analítico dos acordos confrontados, os acordos confrontados, a decisão recorrida e a decisão paradigmática, transcrevendo os trechos onde se identifique objetivamente a divergência jurisprudencial, mencionando as circunstâncias que assimilam os casos. Então, a decisão paradigmática é exatamente isso. E, assim, o recurso especial, muitas vezes, ele não é conhecido por algum tipo de deficiência nesse ponto. Ou porque não foi juntada a decisão paradigmática, isso acontece com certa frequência, o contribuinte menciona no texto do recurso, olha, tem divergência, essa tese, ela apresenta divergência com tal decisão do tribunal, mas não junta essa decisão, o recurso não é conhecido. Ou, às vezes, junta a decisão, mas não faz o devido cotejo analítico entre a decisão recorrida e a decisão paradigmática, também é um motivo de não conhecimento do recurso especial. então o recurso especial tem que ser uma peça bastante técnica no sentido de demonstrar essa divergência por meio da decisão paradigmática, por meio de uma cópia da decisão paradigmática e por meio do cotejo analítico entre as decisões. Uma questão bastante importante, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, é a questão das súmulas. Não existe divergência com relação à matéria sumulada, depois nós vamos passar pelas súmulas, eu mencionei aqui a título de exemplo a questão da decadência, que existe uma súmula para essa questão de crédito indevido. Se o contribuinte ainda alegar que nos casos de crédito indevido do imposto se aplica a decadência nos termos do artigo 150 parágrafo 4º do CTN, a gente de plano já não conhece dessa decisão, porque é matéria simulada, não há como se demonstrar a divergência desse caso. Uma outra questão que nós vamos ver também lá, essa súmula 6, e eu vou explicar um pouquinho melhor isso, não existe divergência em caso de relevação de multa pelo artigo 527-A, conforme a súmula 6 do tribunal. Vamos lá. Eu vou passar depois pelo texto dessa súmula, mas basicamente é o seguinte, o contribuinte muitas vezes alega a aplicação, isso principalmente no recurso ordinário, que existe uma determinada infração e essas infrações relativas a obrigações acessórias, onde não existe cobrança de imposto, a aplicação do 527-A, que é uma possibilidade que o julgador tem de relevar ou reduzir o montante da multa aplicada nessas infrações. Então, e esse artigo 527-A do regulamento, ele tem alguns requisitos, não pode haver cobrança de imposto na infração, a infração não pode ter sido cometida com dolo, fraude ou simulação, e tem que ser considerados também tanto os antecedentes fiscais da empresa, como o porte econômico dessa mesma empresa. Então, esse é um conjunto de requisitos subjetivos e subjetivos que o juiz pode analisar, desde que provocado pela parte, e ele, isso fundamentalmente na Câmara Julgadora, vamos supor lá, tem um imposto lá de 100% do valor da operação, ele pode reduzir, segundo sua análise, existentes esses critérios que eu acabei de mencionar, vamos supor que ele reduza essa multa a 50% do valor da operação. Muito bem, ou reduza, releve, por exemplo, essa multa e entende que não deve ser cobrada. Ou não releve, ou não reduza. Então, todas essas circunstâncias, elas podem, eventualmente, ensejar um recurso. Só que, nesse tipo de situação, como existe a súmula 6, que diz que não existe divergência nesse tipo de questão, o contribuinte, às vezes, alega, mas os requisitos não foram analisados, não foi aplicado o artigo 527-A do regulamento, ou não foi aplicado como eu queria. Eu entendi aqui, eu entendo que a relevação, deveria haver a relevação da multa, ou entendo que reduziu de uma maneira muito pequena. Esse tipo de matéria, muitas vezes, consta em recurso especial, mas a Câmara Superior não conhece desse tipo de alegação, justamente pela aplicação da súmula 6, porque esse tipo de aferição, perdão, que é feita na Câmara Julgadora, não é, não pode ser objeto de análise pela Câmara Superior em função da restrição existente da súmula 6. ou o contrário, se houve a eventual relevação ou redução, a fazenda, por sua vez, interpunha o recurso especial, hoje menos, mas pode acontecer, alegando que não deveria ter sido reduzido ou relevada a multa, tal, mas, uma vez, existe aí o impedimento da súmula 6. O que acontece nesses casos com uma certa frequência, mais uma vez, como eu falei no início, são alegações de nulidade em relação a essa questão. Isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque o contribuinte alega, muitas vezes, que o juiz da Câmara, e isso é uma questão que vocês têm que prestar muita atenção mesmo, quando forem analisar essa questão do 527A, motivem adequadamente a sua eventual redução ou relevação, a relevação ou redução da multa que vocês entenderem lá. Por quê? Porque se vocês não descreverem com muito cuidado o porquê vocês estão fazendo isso, ou seja, é uma infração que não comporta imposto, é uma infração no ouvidolo, fraude ou simulação, os antecedentes fiscais da empresa são X, Y, Z, o porte econômico da empresa é assim, o assado, se vocês não colocarem isso de uma forma bastante contundente, bastante fundamentada, o contribuinte alega que houve nulidade desta decisão porque os requisitos, tanto objetivos como subjetivos do 527A não foram alegados adequadamente. Então, essa é uma questão que tem sido muito examinada pela Câmara Superior, essas questões de nulidade em relação ao artigo 527A. E, por sua vez, a Fazenda também, no seu recurso especial, muitas vezes alega, ah, mas foi reduzida a multa, como eu falei, de 100% para 50%, mas essa empresa ela tem 200 saldos de infração e o juiz da Câmara Julgadora não analisou essa questão, não ponderou de modo fundamentado que existiam esses antecedentes fiscais que a gente chama desabonadores em relação a esse contribuinte. E aí alega também a nulidade. E, muitas vezes, essas nulidades são acatadas pela Câmara Superior, porque realmente tem decisões em que o julgador, o juiz, fala, olha, essa infração não tem imposto, realmente, e aqui não houve dolo, reduzo para, reduzo em 90% o imposto. não é suficiente esse tipo de argumento. Tem que ponderar por que que realmente, claro, esses requisitos têm que ser analisados, sim, mas tem que ponderar, olha, essa empresa tem um porte econômico elevado, é uma empresa muito grande, não faz sentido ela ter esse imposto tão reduzido, ou os antecedentes fiscais são muito ruins, dessa empresa, ou são bons, a empresa não tem outros autos de infração, tem esse único auto de infração, então, tudo isso tem que ser analisado, de modo a que o juiz tenha essa decisão, de modo bastante fundamentado, e evite essa profusão de unidades que são objeto dos recursos especiais, tanto de um lado quanto de outro, tanto dos recursos do contribuinte quanto dos recursos especiais da fazenda pública. essa é uma outra questão, além das súmulas, a gente vai falar no final aqui, sobre as sessões temáticas do tribunal. O tribunal, por vezes, em algumas questões, define determinados, determinada orientação por meio das chamadas sessões temáticas. Houve algumas sessões temáticas dos últimos tempos. Acho que a última, se não me engano, foi com relação à guerra fiscal relativa a operações com a Zona Franca de Manaus, foi em 23, 22, uma coisa assim, recente. E aí, o que acontece? Mesmo assim, quando há uma definição, por exemplo, nesse caso da guerra fiscal, se entendeu como procedentes procedentes às acusações decorrentes da glosa de créditos em operações com a Zona Franca de Manaus, e lá tem uma discussão específica sobre o artigo 15 da Lei Cumprimentar 2475, não vou entrar agora em detalhes, mas o tribunal, por maioria de votos, entendeu, em sessão temática, que essa glosa de créditos é legítima. Nesse caso, também, o recurso especial em tese não será admitido, porque já é objeto, se o contribuinte se insurge contra uma decisão, por exemplo, de Câmara Julgadora, que seguiu a orientação da Câmara Superior nessa matéria resolvida em sessão temática, o recurso poderá não ser conhecido. Então, o recurso especial, tanto os interpostos pelo contribuinte, como os interpostos pela fazenda pública, tem como objetivo solucionar divergências na interpretação da legislação, na valoração das provas, porém, não se presta ao reexame de provas. Isso é o que eu acabei de dizer. A interpretação da legislação é o tratamento jurídico que se dá a um determinado fato. A valoração, o que às vezes ocorre, e aí não é a questão de reavaliação de provas, mas valoração, é no sentido de que, em duas decisões diferentes, a mesma prova foi valorada de modos diferentes. Então, por exemplo, a tese aqui, nesse caso, o livro de entrada do destinatário é suficiente para afastorar a acusação do destinatário falso. outra decisão não é suficiente. Aqui é uma tese. Esse documento é suficiente ou não é suficiente para afastar a acusação? Aí, sim, a gente teria uma valoração de prova, não uma reavaliação da prova. Não estou entrando no mérito desse documento, no documento em si, apenas se ele é bom ou não para satisfazer a prova da infração, para cancelar a infração. E, mais uma vez, súmulas de sessões temáticas. Uma outra questão que foi decidida em sessão temática, a garra fiscal, e teve outra, lá atrás, em 2009, 2012, da garra fiscal em questões de crédito indevido do imposto. Então, como eu disse antes, que é importante também, para cada divergência alegada, tem que ter uma decisão paradigmática. Então, o contribuinte, porque, às vezes, o contribuinte alega, ou a fazenda, alega cinco, dez pontos diferentes no corpo do recurso especial. Para cada uma delas, questões preliminares, questões de mérito, para cada uma delas, tem que ter uma decisão paradigmática específica. aqui também é importante, uma questão que a gente ainda discute, e que talvez até com o tempo seja modificada. Questões preliminares de nulidade da decisão recorrida, a jurisprudência atual do tribunal exige que, mesmo nesse tipo de alegação, essa alegação tem que ter uma decisão paradigmática que a sustente. Mesmo essas nulidades, que são de diversos tipos, falta de fundamentação, fundamentação inadequada, enfim, para cada uma, mesmo nessas alegações de nulidade, ela tem que estar acompanhada de um paradigma, sob pena de não ser admitido o recurso. aqui, antigamente precisava da autenticação, hoje nem existe mais, mas hoje está dispensado, desde 2009, na verdade, então apenas a juntada da decisão paradigmática é suficiente. Bom, aqui é o seguinte, a questão da admissibilidade e do conhecimento, o recurso especial é interposto, seja pelo contribuinte, seja pela fazenda pública. O presidente do tribunal, antes de mais nada, ele vai fazer um exame inicial de admissibilidade desse recurso. Então, o que ele vai olhar? Aspectos formais, tempestividade, o recurso está no prazo ou não está no prazo. Juntada de paradigmas, vamos supor que não foi juntado nenhum paradigma, o contribuinte ingressou lá com o recurso, o contribuinte pode, perdão, o presidente pode, de plano, não admitir o recurso, não ter um dos requisitos formais essenciais no recurso especial. E ele faz, ainda que superficial, superficialmente, uma análise de conhecimento. Mas, geralmente, o presidente não costuma olhar muito isso. Ele se atém a esses requisitos formais do recurso especial. E aí, o que acontece? O recurso especial foi admitido. Está tempestivo, os paradigmas constam lá, em princípio, ele não está olhando se os paradigmas saíram no cérebro, o recurso foi admitido. Aí ele é distribuído à Câmara Superior, a um dos juízes, que vai analisar o recurso especial. Muito bem. ele vai analisar duas... A primeira questão que o juiz vai analisar é a questão do conhecimento. Ou seja, os paradigmas, supondo que os paradigmas foram apresentados, acostados ao processo, se esse paradigma serve para demonstrar a divergência que foi alegada, seja, mais uma vez, contribuinte ou fazenda pública. O paradigma é servível, como a gente diz, ao cotejo analítico? Ele cumpre esse requisito? Ele trata exatamente da matéria que está sendo discutida no recurso de modo divergente ao que foi decidido pela Câmara Julgadora? Se o juiz entende que aquele paradigma ou paradigmas é servível? E isso em relação a cada um dos temas que é objeto do recurso, ou de um deles. Porque, por exemplo, pode haver um conhecimento parcial. Vamos dizer que há uma alegação de preliminar e uma alegação de mérito. O juiz pode afastar a alegação preliminar, por exemplo, de nulidade. Olha, eu não conheço, o paradigma não é bom, não há nulidade. E vai para o mérito. No mérito, o paradigma é servível. Ele trata exatamente da matéria e decidiu de modo diverso aquele objeto da decisão a cor, decisão recorrida. E aí ele conhece do recurso. Decadência, lá que eu mencionei. Realmente, há uma divergência interpretativa entre as decisões, conheço do recurso especial. Aí ele vai para o mérito, que é uma segunda análise que é feita. Depois do conhecimento, análise de mérito. Bom, o contribuinte ou a Fazenda Pública tem razão? Ou não? Aí cada juiz, dependendo aí de várias questões, do que tem prevalecido na Câmara Superior, enfim, da convicção de cada juiz, porque às vezes existe uma orientação, às vezes não sedimentada pela Câmara Superior, há tendências de julgamento, mas o juiz não está convencido. Ele põe lá a sua opinião de um lado ou de outro, conhece e proveu o recurso ou conhece e não proveu o recurso ou antes disso não conhece do recurso, como eu falei. Então tem várias formas aí de ver a questão. Em relação à nulidade, voltando também um pouquinho aqui, é uma questão um pouquinho mais complexa, mas é o que tem prevalecido também na Câmara Superior. A questão da nulidade, existe a necessidade de paradigma, pelo menos é o que prevalece até hoje, para alegações de nulidade. Mas a gente tem que ver também se existe essa nulidade. Porque se não existir, independentemente de haver ou não paradigma, quer dizer, vamos supor que o contribuinte, voltando naquele exemplo lá do 527A que eu dei, o contribuinte está alegando que o julgador, na sua análise do recurso ordinário, não fundamentou adequadamente a questão do pleito de redução da multa. bom, aí o juiz vai primeiro olhar o juiz da Câmara Superior se realmente isso aconteceu. Tem que ter o paradigma, mas tem que ter essa aferição se houve ou não essa nulidade. Se o juiz da Câmara Superior entendeu que essa questão dos requisitos do 527A foram analisados, foi analisada adequadamente, não há nulidade, não se conhece do recurso, independentemente da existência de paradigma. É assim que a gente tem entendido. E aí tem essa questão, as questões de mérito, que como eu falei, que tem que ter paradigma e que tem que... E aí cada juiz tem a sua convicção. Pedido de reconsideração. Isso é uma questão também. Muitos contribuintes interpõem o recurso especial e o recurso não é admitido. Vamos dizer que ele... Uma hipótese difícil de acontecer, mas vamos lá. O presidente entendeu que o recurso era intempestivo e não admitiu o processamento desse recurso. Nesse caso, vamos supor que era tempestivo. Não existe essa figura na nossa legislação do pedido de reconsideração por não ter sido admitido o recurso especial. Mas, muitas vezes, o contribuinte, nesses casos, ingressa com esse pedido de reconsideração. E nós temos, muitas vezes, esses pedidos de reconsideração estão nos autos e nós, o juiz, devolve o processo ao presidente do tribunal para fazer essa análise. Não é um pedido que consta expressamente da legislação, mas temos, nesses casos, entendido que o presidente deve admitir, deve analisar esses pedidos de reconsideração. Se, eventualmente, o contribuinte tinha razão, olha, não, realmente, o recurso era tempestivo. O pedido de reconsideração é provido e o recurso segue o seu trâmite normal. Se não, se foi um erro do contribuinte mesmo, se mantém a decisão por não admitir o recurso especial. bem, então, basicamente, esses são as linhas gerais, os pontos mais relevantes do recurso especial, que tem, como eu disse, a finalidade precípua de consolidação da jurisprudência. Basicamente, análise de tese, como eu falei, há muitos casos de análise de unidade, pedidos de unidade, que acabamos também analisando na Câmara Superior. Mas o fim primordial realmente é a questão das teses, firmar teses e que essas teses se consolidem para a segurança jurídica de todas as partes e da sociedade. E é isso, o contribuinte ingraça com o recurso especial, a fazenda pública ingraça com o recurso especial. Uma coisa que eu não mencionei, ingressando com o recurso especial, tanto o contribuinte como a fazenda pública, as duas partes têm direito de contrarrazoar esse apelo. A fazenda pública ingressa com o seu especial, o contribuinte pode apresentar suas contrarrazões e, da mesma forma, a fazenda ingressa por meio da representação fiscal com as contrarrazões relativas ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Então, agora vamos para uma outra um outro instituto que nós acabamos analisando. Não é, assim, a grande maioria do que a gente analisa na Câmara Superior realmente são os recursos especiais. É a imensa maioria. Por vezes, analisamos na Câmara Superior os pedidos de reforma de julgado. Esse pedido de reforma de julgado, ele não é um recurso propriamente dito, ele não tem a natureza jurídica de um recurso, mas ele é um instrumento processual exclusivo da fazenda pública para controle de suas decisões em relação à jurisprudência firmada nos tribunais superiores. Então, vamos lá. se existe uma decisão de Câmara Julgadora que contraria uma decisão e mesmo da Câmara Superior que contraria uma eventual posição que a fazenda pública entende firmada no poder judiciário, ela pode ingressar com pedido de reforma de julgado. Então, é justamente para impedir o afastamento de aplicação de lei por inconstitucionalidade e tem que ser uma decisão final do tribunal ou da DTJ. Aqui saiu errado, DTJ. Então, é um pedido exclusivo da fazenda pública contra decisões finais da Câmara Superior. interposto somente pela representação fiscal, prazo de 60 dias de ciência da decisão, petição fundamentada dirigida ao presidente do tribunal, qual exercerá o juízo de admissibilidade. Cabível contra a decisão de qualquer instância administrativa contrária à fazenda pública da qual não caiba mais recurso. E aqui é o artigo 50 do nosso da lei 13.457 que trata do pedido de reforma de julgado. Diz que cabe reforma de decisão contrária à fazenda pública da qual não caiba a interposição de recursos quando a decisão reformanda afastar a aplicação da lei por inconstitucionalidade observada do suposto no artigo 28 que é aquele artigo que a gente analisou ontem que impede que o tribunal afaste qualquer lei por alegação de inconstitucionalidade ressalvadas as exceções que eu mencionei ontem e adotar a interpretação na visão tributária de emergência adotada pela jurisprudência firmada nos tribunais superiores nos tribunais judiciários então esse é um instrumento que a fazenda pública tem para esses casos específicos mais uma vez tem duas análises o presidente faz uma admissibilidade do recurso do recurso não do pedido de reforma de julgado e a Câmara vai analisar também a questão do conhecimento e o mérito resposta da parte contrária em 30 dias competência exclusiva da Câmara Superior para julgamento do pedido de reforma de julgado um outro instituto esse que ocorre com muito mais frequência a interposição dos pedidos de retificação de julgado deixa eu ir aqui primeiro o pedido de retificação de julgado também não tem natureza de recurso ele é na verdade a finalidade dele que está no artigo 15 da 13.457 de 2009 é a correção de um erro de fato pelo mesmo julgador aqui cabível contra a decisão de qualquer instância interposto ou pela representação pela autuada e aqui uma questão importante não implica na suspensão e interrupção de prazo para interposição dos demais recursos então o contribuinte ou a fazenda tem que ingressar no prazo por exemplo se for recurso ordinário ingressa com o recurso ordinário com o pedido de retificação de julgado é dirigido ao presidente do tribunal ao delegado contra a demonstração precisa do erro de fato apontado bom mas o que que é erro de fato essa é uma discussão extremamente complicada parece fácil mas não é então isso a gente tem muitos e muitos muitas discussões na verdade isso ocorre tanto na câmara julgadora como na na câmara superior em relação a esses pedidos de retificação de julgado porque não é tão simples assim definir o que é erro de fato teoricamente um erro de fato existe quando a decisão é de emitir um fato inexistente ou considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido vamos supor voltando lá no nosso exemplo das notas ilindôneas se o juiz afirma olha isso é um caso bastante simples não é o que ocorre normalmente mas só para a gente ilustrar olha o contribuinte comprovou aquela operação tal por meio da nota fiscal número tal juntada as folhas tal as folhas tais só que essa nota fiscal não está lá quer dizer houve uma confusão lá por parte do julgador um erro de fato evidente essa nota fiscal não é aquela que ele afirmou que existe ou quando ele considera inexistente o fato efetivamente ocorrido essa nota está lá essa nota demonstra nota o boleto bancário por exemplo que comprova a operação ele afirma que existe aquele boleto ou e não existe ou ele afirma o boleto não está lá ou está lá e ele faz uma confusão aí de aferição ele admite que está lá e não está ou está lá e ele fala que não está então aí é um erro de fato evidente bem simples de a gente sanar é admitido e aí o que acontece vamos supor que o erro o pedido de verificação de julgado é apresentado em relação a essa decisão na câmara julgadora a própria câmara julgadora pode sanar e falar olha realmente aqui existe um erro de fato dou provimento conheço dou provimento a esse pedido de retificação julgado para sanar o problema é que às vezes a consequência não é tão simples às vezes é apenas um erro material que é sanado mas às vezes isso tem um impacto na própria decisão porque se eu digo que existem certos documentos que não existem e essa foi a minha eu usei esses documentos como convicção para o meu julgamento isso pode mudar totalmente aqueles documentos que eu disse que existem e não existem a decisão pode esse pedido de retificação de julgado ele pode ter efeitos infringentes ou seja eu posso mudar a minha decisão com base nessa nova aferição que eu fiz então não é tão simples há casos há muitos casos que é realmente esses erros de fato são erros sanáveis e que não tem maiores consequências para o processo mas outros são mais complexos então voltando aqui primeira instância qualquer decisão com erro de fato as partes podem impedir a retificação o delegado da DTJ admite o órgão de julgamento a qual segunda instância é a mesma coisa só que a admissibilidade é do presidente e aí e os pedidos de retificação de julgado eles são julgados em tese pelo mesmo pelo mesmo julgador pela mesma câmara no caso da da câmara superior também existe essa possibilidade de interposição de pedido de retificação de julgado quando há algum erro alegado erro de fato na decisão da superior e o que não é erro de fato a interpretação da legislação nunca é um erro de fato mera repetição de alegações anteriores não é um erro de fato exame de provas nunca é um erro de fato eu examinei lá as provas é diferente quando aquele exemplo que eu falei aquela prova que o julgador disse que está lá não está isso é um erro de fato mas a interpretação que eu dei em relação àquele conjunto probatório isso não pode ser erro de fato quando a existência de determinado fato é submetida ao contraditório quer dizer houve o exame a conclusão sobre sua existência nunca é um erro de fato no artigo 960 e C para o primeiro do CPC define também essa questão do erro de fato dizendo que há erro de fato quando a decisão recidenta admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido até aí é o que eu disse sendo indispensável em alguns dos casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado isso é importante também então no caso do pedido de identificação de julgado a primeira análise é feita de visibilidade do presidente decisões de segunda instância ou pelo delegado tributário de julgamento nas decisões de primeira instância a segunda análise é o conhecimento pelo órgão de julgamento recorrido concluir pela existência ou não de erro de fato com a comitante correção do erro é possível conhecer e negar provimento na hipótese do órgão de julgamento entender que o erro não altera a decisão pode haver novo recurso em relação a parte retificada da decisão então assim o erro de fato ele comporta muitas digressões diferentes como eu disse às vezes é um erro meramente material vamos dizer o artigo que foi mencionado não é o correto lá na parte dispositiva da decisão isso altera de alguma maneira a conclusão do julgamento às vezes não então é feita meramente é conhecido o erro de fato conhecido o pedido de edificação de julgado mas não é provido no sentido de mudar aquela interpretação que foi dada pelo julgador é apenas uma correção mesmo em outros casos ele é conhecido e provido como eu disse com efeitos infringentes o que não é tão comum mas ocorre também e pode haver um novo recurso em relação à parte retificada da decisão vamos lá vamos supor que houve um pedido de edificação de julgado esse pedido foi conhecido e provido houve uma alteração do julgamento mesmo o contribuinte pode ingressar novamente com recurso em relação a parte em que houve uma alteração que lhe foi desfavorável por exemplo então são muitas situações diferentes que ocorrem súmulas o objeto da súmula está no artigo 52 da lei 13457 de 2009 e tem como objetivo firmar a jurisprudência do tribunal de impostos e taxas ela pode ser proposta pelo presidente do tribunal ou pelo diretor da representação fiscal tem que ser aprovada na câmara superior por dois terços do número total de juízes que a integram com referendo do coordenador da CATE e eventualmente até pode ser revisada se contrariar a jurisprudência dos tribunais do poder judiciário com o mesmo trâmite que eu acabei de mencionar tem caráter vinculante ao contencioso e o presidente do tribunal em tese tem que convocar uma sessão de julgamento por ano para decidir sobre súmulas nós temos acho que 14 súmulas hoje vigentes acho que é isso no tribunal de impostos e taxas algumas essas primeiras aqui um dois três quatro são súmulas já muito antigas 20 anos embora algumas até tem aplicação por exemplo a quatro não é admissível para a inscrição intercorrente no processo administrativo tributário essa é uma questão bastante relevante que é objeto de súmula essa súmula assim foi cancelada que era operações com redução de base e cálculo essa súmula seis é aquela que eu mencionei anteriormente para vocês a redução mas eu não tinha lido o texto a redução ou relevação da multa em decisão proferida por qualquer das câmaras do TIT por não caracterizar hipótese de divergência ou de sítio de interpretação não viabiliza a interposição de recurso especial essa é uma súmula muito usada nos julgamentos pela câmara superior a súmula 7 questão do imposto de importação pessoa física ou jurídica que não seja contribuinte a 8 questão da aplicação da selic que nós vamos ver daqui na 10 a 9 é aquela que eu falei em relação a questão dos créditos indevidos na questão da decadência e que também é uma súmula importante define depois de muita discussão depois de muitos anos definiu que nas autuações originadas de créditos indevidos aplica-se a regra do 173.1 do CTN até por um tempo isso já há alguns anos atrás a superior decidia diferente 2009 decidia pela aplicação de 150 para o quarto do CTN isso vigorou por um tempo depois a jurisprudência mudou e se consolidou por meio da súmula 9 então aquilo que eu falei antes tem essa alegação não conhece matéria é sumulada essa aqui também é uma súmula importante que definiu a questão da guerra fiscal no caso de de transferência de mercadorias em estabelecimentos da mesma empresa a súmula 11 fala que na impósito dessa transferência interestadual só para não sei se todos têm familiaridade mas a questão da guerra fiscal ainda se discute mas foi muito discutida também no tribunal são aqueles casos em que um contribuinte de um estado qualquer aí vamos dizer Goiás tem lá um benefício fiscal ele acaba não pagando o imposto integral na origem transfere nota fiscal para São Paulo e São Paulo e São Paulo glosa a diferença de crédito em relação àquele imposto que ele não pagou na origem a guerra fiscal é essa e aí isso acontece acontece aconteceu muito em relação a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa tinha um benefício na origem de um estabelecimento da empresa lá em Goiás como eu disse transferia as empresas as mercadorias para São Paulo tinha esse benefício na origem em São Paulo glosava a diferença do crédito isso foi uma discussão de muitos anos no tribunal e acabou consolidada essa posição por meio da súmula 11 que na hipótese de transferência de interesse estadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular é legítima a glosa da parcela dos créditos do ICMS relativa a benefícios fiscais concedidos irregularmente pelo estado de origem sem prévia autorização do CONFAS quer dizer esses créditos na origem eles são eram são ilegítimos porque não havia referendo do CONFAS eles eram concedidos unilateralmente pelos estados sem a autorização do CONFAS e os créditos eram transferidos para São Paulo São Paulo glosava esses créditos e houve aí uma intensa discussão desde as câmaras reunidas antigas câmaras unidas na câmara superior sobre a legitimidade ou não dessa glosa e acabou prevalecendo de forma consistente por muito tempo a posição sobre a legitimidade dessa glosa e depois foi referendada essa posição por meio da súmula 11 aqui a súmula 12 que é aproveitamento integral do crédito referente a entrada de mercadoria cuja saída subsequente é beneficiada com redução de base de cálculo é vedado o aproveitamento desse crédito essas súmulas são mais recentes de 2018 que é legítima a atualização do valor da base de cálculo da multa nos termos paralel 9 do artigo 85 também é 374 também uma outra discussão que por muitos anos também houve na câmara superior sobre a necessidade de depósito para não cobrança de penalidades no alto de infração então o que também acabou prevalecendo na câmara superior é que a lavratura de alto sem incidência de penalidades juros multa necessariamente depende do prévio depósito do montante integral do crédito tributário sendo do parágrafo terceiro do artigo 30 da 13.457 de 2009 e aí a famosa súmula 10 que eu acho que foi a maior vitória do bienio anterior na gestão do doutor Argos 2022 até eu fui o relator dessa dessa súmula dessa revisão de súmula na verdade porque acho que vocês ouviram a súmula 10 se falou isso até na posse o procurador o Danilo falou disso da importância da revisão dessa súmula 10 porque se cobrava havia a súmula 10 originária que legitimava a cobrança do imposto nos termos a 3.918 0,3% ao dia realmente juros exorbitantes exorbitantes e por muito tempo os contribuintes discutindo tanto no tribunal e perdiam no tribunal de imposto e taxas e o judiciário ganhava ganhava sistematicamente e a fazenda sendo prejudicada com sucubências enormes e o TJ mesmo firmou ação declaratória ação de inconstitucionalidade dessa norma os tribunais superiores STJ e STF definiram também a impossibilidade dessa cobrança e foi uma luta do doutor Argos para uma luta que na verdade ela é maior é uma luta realmente de aproximação na medida do possível e como eu falei ontem com muita responsabilidade das decisões do tribunal às decisões do poder judiciário sempre com muita cautela porque a gente está falando de crédito público não podemos simplesmente como eu falei ontem tem lá uma decisão do STJ no determinado sentido não, vamos adotar não é assim que funciona nós temos que fazer isso quando existe uma posição sedimentada dos tribunais superiores a respeito de determinada matéria é o que ocorria com a questão dos juros o estado de São Paulo perdia essa discussão de modo sistemático e com prejuízo enorme ao estado e à sociedade com sucumbências enormes então houve esse trabalho aliás aqui foi muito interessante porque aqui foi uma iniciativa conjunta da presidência do tribunal de impostos e taxas e do diretor da representação fiscal e que então tivemos esse julgamento da súmula pela Câmara Superior e aí tive a honra de ser o relator e aí ficou consolidada a posição que é a posição do Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal os juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multa exigidos de alta infração estão limitados a taxa referencial SELIC SELIC incidente na cobrança dos tributos federais então até a doutora Maria Augusto também mencionou isso ontem muitos recursos hoje a gente vê o resultado reduzido o montante do imposto reduzido por quê? porque nós estamos fazendo um esforço na Câmara Superior para todos os processos ainda que de modo bastante diferente bastante mesmo que não haja uma discussão específica às vezes um recurso especial mas o contribuinte alegou de alguma maneira na defesa ou no recurso essa questão da SELIC ou se não tem essa discussão nos autos curioso a própria representação fiscal pede ela vai lá interpõe uma uma petição protocolo uma petição falando não vamos aplicar aqui a nova redação da SELIC por quê? porque é para benefício de todos benefício do Estado benefício da sociedade então nós temos reduzido a imensa maioria dos processos que chegam na Câmara Superior mesmo que o contribuinte não tenha mais nenhuma razão só essa questão leva a redução do alto porque é relevante quando a gente passa de uma cobrança de 0,3 ao dia para a SELIC você tem uma diferença bastante grande em benefício do Estado porque não vai mais ter essa discussão no poder judiciário o contribuinte não vai precisar ingressar às vezes com uma ação só para cancelar os juros só para cancelar a cobrança dos juros a gente encerra aqui o objetivo é como eu falei dessa gestão certamente vai continuar doutor Ardo doutor Juliano que agora é o novo vice-presidente continuar essa luta pela aproximação das decisões do Tite às decisões do judiciário mas é óbvio dentro dessa linha quando houver realmente uma posição consolidada e imutável do poder judiciário vocês lembram o que eu falei ontem as questões de recursos repetitivos as questões de repercussão geral elas não estão contempladas na nossa legislação elas não estão lá no artigo 28 que é um problema que tem que ser resolvido então a gente tem essas travas de análise dessas questões que estão em discussão do poder judiciário às vezes são já consolidadas e uma luta bastante grande a súmula é uma possibilidade de resolver isso é um processo duro de ser implementado mas nesse caso funcionou e tem sido extremamente proveitoso para todos para a sociedade que deixa de ir para o Estado que deixa de ter um prejuízo enorme aqui eu mencionei esse artigo 15 do CPC que é a aplicação subsidiária e supletiva do código de processo civil quando há lacunas na nossa legislação inclusive a legislação tributária ou administrativa podemos de alguma maneira utilizar eventuais dispositivos do código de processo civil também com muita parcimônia nós temos uma legislação específica do processo administrativo tributário então para utilizar eu mencionei até um dispositivo do código de processo civil no caso do pedido de retifação de julgado é possível desde que haja lógica nisso e com muito cuidado e finalmente que para terminar como eu falei lá no começo além da súmula que é um instrumento importante de consolidação da jurisprudência do nosso tribunal um outro instrumento é a sessão temática que é mais de certa maneira mais simples do que não tem aquele coro privilegiado de dois terços e o presidente então ele pode determinar a realização de sessões temáticas e os recursos em andamento enquanto julgados não julgados na sessão temática eles ficam suspeitos como eu disse a mais recente sessão temática foi a da guerra fiscal relativo a operações provenientes da zona franca discussão do artigo 15 da lei 2475 que ainda se me encantar em discussão no poder judiciário está no supremo não sei se já teve deliberação mas também acaba porque a gente tem que ver o seguinte tanto as súmulas como as sessões temáticas elas acabam facilitando a finalização de processos quer dizer chegou lá uma questão objeto de súmula não conhece sessão temática não conhece então isso evita dar uma maior agilidade e segurança jurídica também para as nossas decisões só para terminar duas questões aqui que eu estava pensando nós temos feito na Câmara Superior um procedimento que em algumas questões que estão sendo discutidas no poder judiciário nós temos suspendido de alguma maneira os processos até que essa decisão seja transitada em julgado então vamos dar um exemplo aqui talvez todos saibam da questão das transferências de mercadorias não incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre as empresas essa discussão é objeto da DC 49 lá do Supremo foi decidida pela inconstitucionalidade dessa cobrança houve embargos de declaração depois outros embargos de declaração aparentemente ainda há embargos de declaração pendentes de julgamento enquanto isso nós temos suspendido os processos os processos estão suspensos para que nós havendo uma decisão final do Supremo Tribunal Federal nos curvemos essa decisão evitando mais uma vez eventuais sucubências desnecessárias para o Estado então nós temos feito isso em alguns casos e para terminar o doutor Argos pediu para lembrar uma coisa boa que ajuda de custo e vocês pediu para falar sobre isso não vão se assustar hein jeton jeton eu só queria lembrar para vocês que o jeton ele está previsto no artigo 50 50 do decreto 54 416 que é o nosso regulamento da lei aqui está especificada a forma de remuneração que é feita em UFESP e aqui tem toda uma regrinha por sessão por número de processos aqui vocês vão encontrar a forma de cálculo mas tem duas coisas que são óbvias aqui quanto mais eventualmente vocês forem participando de sessões e quanto mais vocês forem produzindo mais vocês vão receber porque esse é o critério não será uma fortuna nada não chega a 50 mil por mês não vai ser isso não pouquinho menos mas ajuda um pouquinho e aí vocês depois dão uma olhadinha nesse artigo para ver como é que calcula esse getom está bom doutor Rodrigo está rindo recebeu quanto 48 quase isso não é está bom pessoal muito obrigado pela atenção viu bom Roberto obrigado pela excelente explanação como sempre esclarecimentos e tem uma pergunta que teve ontem me passaram aqui não do para o Rafael uma questão simples deixa eu passar lá para que perguntaram a questão do epate deixa eu passar para você Rafael você recebeu não é está no grupo só uma coisa essa súmula você viu por exemplo que tem uma súmula de artigo 173 cis1 para o crédito sendo que o judiciário tem colocado 150 então essas situações a gente tem que repensar e conversando aqui com Inácio Inácio é o 01 da minha turma então Inácio sempre tem boas ideias ele estava falando viu o Alberto até vou deixar você falar é verdade a ideia é sua não ele está falando interessante porque a gente fala de pegar o artigo 28 e aumentar o leque e o Inácio deu uma fala aqui interessante ninguém mandou você falar não desculpa é só uma só uma opinião entendimento meu muitas vezes tem o artigo 28 que o Alberto já falou bem demandas querendo que ampliar para ampliar o rol das possibilidades do artigo 28 vou falar do meu entendimento eu acho que não é necessário o sentido do artigo 28 é o seguinte o processo administrativo tributário para mim é um controle de legalidade enquanto a norma estiver no ordenamento a gente tem que seguir então o artigo 28 trata das situações em que a norma foi retirada do ordenamento ação de reta em constitucionalidade a DIN com 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 aval do senado então eu acho que o artigo 28 o sentido dele é este tratar das situações em que a lei foi retirada do ordenamento então nesse sentido colocar outras situações como sumo da STJ eu acho que não seria cabível porque isso aí na verdade não está retindo a lei do ordenamento é uma interpretação então eu acho que nesses casos que tem sumo da STJ de acordo com conveniência oportunidade a gente já tem instrumento para se adequar a essa suma da STJ por exemplo o Alberto já falou é suma ou seção temática com esses dois instrumentos em tese é possível o tribunal administrativo ser aderente a suma da STJ por exemplo então eu acho que meu entendimento não há necessidade de ampliar o rol do artigo 28 porque questões de interpretações dos tribunais superiores na verdade já tem instrumento para se adequar a eles só o meu entendimento a gente estava discutindo aqui o doutor Argos quem pensar de forma o contrário não há problema algum bacana isso daí abre uma possibilidade muito mais simples de adequação não tinha pensado nisso não ainda bem que você veio sentou aí e começou a falar por isso que é legal tá bom então vamos para a pergunta uma pergunta que chegou no YouTube na transmissão de ontem do Geraldo Nascimento que ele comentou que na palestra do doutor Alberto foi falado que não tem o apartado no eletrônico e o Geraldo lembrou que existe sim na primeira instância e é verdade o sistema eletrônico permite o apartado na fase de defesa somente na segunda instância não tem essa previsão que justamente a lei diz que se foi apresentado não foi defendido integralmente os itens forma se precisa ser apartado mas não só a partir do recurso então o pressuposto aí que o processo entrou inteiro no contencioso aí se ele não se defender integralmente o processo continuando no contencioso não forma o processo apartado em segunda instância somente na instância de defesa no caso do eletrônico quando foi desenvolvido o eletrônico pensou-se assim então assim só para até esclarecer a mim que eu não sabia também a ideia que eu tinha é que os processos em apartado eles eram apenas os físicos quer dizer que existe existe então e eu corrijo se for isso mesmo eu corrijo a posição que eu dei ontem quer dizer existe a possibilidade de apartar itens que não foram objeto de defesa de recurso no processo eletrônico perfeito a impugnação quando ela não é integral no processo eletrônico já forma-se uma uma atividade para a cobrança já iniciar a cobrança daqueles itens que não foram defendidos não foram impugnados isso é previsto só nessa instância não tem na segunda só na primeira então eu aqui me me penaliza que não sabia realmente disso achei que não não tinha essa possibilidade corrigindo então o que eu falei ontem obrigado aí pelo Rafael existe essa possibilidade então daqueles daqueles itens que não foram definidos já inicia o processo de cobrança perfeito exatamente tá bom obrigado desculpa aí pela informação que eu não tinha não é só você não também não sabia não e a gente estava preocupado com prescrição obrigado Rafael alguém tem alguma pergunta para o Alberto que horas são agora 10 horas estão com fome café então vamos lá para o nosso café daqui a pouco a gente retorna obrigado Obrigado. 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 O que é isso? O TCMD vem do exterior. O TCMD não vai valer o preço. Obrigado. Que é isso? Obrigado. 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 A outra está mudada. Vou ter que trocar a pilha desse. Deixa eu ver se vocês estão prontos. Estou com dor asiática, uma dor na perna. Ainda está doendo muito. Não. Alô, alô. Eu fiz três ressonâncias e uma tomografia ontem. Eu não estou aguentando a dor. Nossa, caralho. Eu nunca senti uma dor dessa. Eu andando, dói. Parado, dói. Assim eu não dói. Subindo de escada, não dói. Eu vou, agora o médico, talvez tenha que fazer surgir uma década em algum lugar. Sei lá o que eu fiz. Muito macho, né? Só que eu achei que... Muito bem, pessoal. Vamos lá? Vamos retomar? Certinho aí? Para começar? Obrigado. Tá. Bom, deixa eu apresentar para vocês. Vamos lá? Doutor Inácio Kazuyo Koyama. O Inácio é pós-graduado em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Largo de São Francisco da USP. Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de Mackenzie. Engenheiro pela Escola Politécnica da USP. Auditor fiscal. Primeiro lugar da minha turma, de 98. Primeiro não, né, Pedro? Primeiro, 01. Ele é o 01. Juiz titular do Tribunal de Pós-Taxas do Estado de São Paulo desde 2011. Tá velho também. Presidente da Câmara, jogador do Tribunal de Pós-Taxas da Primeira Câmara. Primeiro presidente da Primeira Câmara. Já por nove anos. E juiz titular da Câmara Superior ao Tribunal de Pós-Taxas do Estado de São Paulo por três anos. O Inácio, na verdade, além de ser um orgulho para nós, realmente, o Inácio é sempre assim. Nós buscamos o Inácio toda vez que temos algum problema, porque ele consegue resolver. O Inácio, ele cuida da legislação, da penalidade agora e várias situações. Trabalhou muito com Oswaldo Santos Carvalho, lá na consultoria tributária. Então, assim, Inácio, é um prazer muito grande, viu? Você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui, que eu sei que é corrido. E tem uma história do Inácio. Foi assim que eu lembro que a gente fez uma reunião, acho que foi lá para 2000, 2001, ainda era representante fiscal. E eu lembro que toda a cúpula discutindo uma situação, falando, ou não, é transferência indevida de crédito, transferência indevida de crédito. Aí, Inácio, posso falar um negocinho? Aí todo mundo quieto olhou para ele. Está tudo errado. Nós estamos discutindo transferência indevida de crédito, nós estamos legitimando o crédito. Isso aqui é crédito indevido. Acabou com a reunião. Resolveu o problema. Tanto que eu nunca mais esqueci, lembra? Caso da Transbrasil. Caso da Transbrasil. Então, Inácio, a palavra é sua. Fique à vontade. Vai falar sobre o... Resolve já? É isso aí. Já tem. Bem, agradeço, doutor Argos, um grande amigo, doutor Alberto, também um grande amigo. Me pediram para estar aqui hoje para falar sobre a Lei 17.784, que é chamada Resolve Já, que teve vigência a partir de 1 de novembro de 2023. É uma norma nova. Só antecipar, ela não vai versar, ela não versa sobre o processo administrativo. No entanto, o objeto dela é o processo administrativo. Então, eu acho que é interessante, pelo menos, ter o conhecimento dessa lei. Então, considerações iniciais. Essa lei trouxe alterações que eu acho que a gente pode, para facilitar, dividir em cinco tópicos. O que trouxe essa lei? Ela trouxe alterações no desconto para pagamento ou parcelamento, trouxe uma novidade, que se é uma norma para incentivar o bom pagador, alterou o início da contagem de juros, criou um instituto novo, que é a desistência ou renúncia do processo administrativo tributário, e a previsão de utilização de crédito acumulado, crédito produtivo total, e restarcimento de ACT, para pagamento dos autos de infração que estiveram no contencioso, e foi objeto de desistência e renúncia do processo. Aqui tem a regulamentação dessa lei, decreto 68.043.23, que trouxe alteração do início da contagem dos juros, decreto 68.043. Desculpe, aqui eu acho que houve um engano, uma repetição, que trouxe a regulamentação dos demais temas da lei, tem a resolução 57.043.2023, que disciplinou a liquidação débito fiscal, exigida por aí, mediante a utilização de crédito acumulado, imposto ou crédito produtivo rural. Só um parênteses, por enquanto, a utilização de crédito de restarcimento de ACT, ainda não foi regulamentado. O que só foi regulamentado é a utilização de crédito acumulado, imposto ou crédito produtivo rural. E tem a resolução SFP 55.2023, que aí vai disciplinar a aplicação e os procedimentos da desistência e renúncia ao processo administrativo. Então, descontos para pagamento e parcelamento. Então, eu fiz uma tabelinha aqui de como era e como ficou. Como podem observar, na legislação anterior, a gente tinha os descontos para pagamento à vista, e para parcelamento, a gente tinha várias faixas, cinco faixas de parcelamento com desconto respectivo. A nova lei simplificou essas faixas, reduziu a quantidade de faixas e também incrementou os descontos para pagamento à vista. Então, nesse sentido, acho que foi interessante a lei. Simplificou os casos de parcelamento e incrementou os descontos para pagamento à vista. Eu fiz uma pequena divisão. Até 30 dias de lavratura, a gente está correndo um prazo para apresentação de defesa, para pagamento e parcelamento e o prazo para confissão. E aí, passou o prazo de 30 dias de lavratura, então, entendo a apresentação da defesa, então, a gente vai estar dentro do prazo do Instituto Novo da Desistência do Processo Administrativo. Agora, a norma do incentivo ao bom pagador. O artigo 2º trouxe um incentivo ao bom pagador. O que a norma quer dizer? Por exemplo, se você parcelou um alto de inflação em 12 parcelas, se você pagar 6 primeiras regularmente, as demais 6, o seu desconto vai ser como se fosse o desconto de pagamento à vista. Não vai ser o desconto para parcelamento. Então, é um incentivo para o contribuinte pagar regularmente suas parcelas, que, tendo pago 50%, a metade, o restante vai ter o desconto maior, que é o do pagamento à vista. Isso aí também acontece se o contribuinte resolver, ou tiver disponibilidade, de antecipar o recrimento de todas as parcelas vincendas. Então, por exemplo, pagou uma parcela e teve a possibilidade de pagar todas as demais parcelas, todas as demais parcelas vão agora ter o desconto como se fosse pagamento à vista. Então, acho que é uma norma interessante, que vai incentivar o bom pagador. Uma outra alteração foi o início da contagem de juros. Então, teve a alteração do inciso 1, do artigo 96, do E.M.T. 7.4. Então, antigamente, em regra, o início da contagem dos juros era a partir do primeiro dia seguinte ao fato de a dor, ao ocorrido, agora passa a ser a partir do primeiro dia do mês subsequente. Tentou-se ser aderente à legislação federal, que é nesse sentido. E ela vai ser aplicável aos débitos relativamente aos quais o início da incidência dos juros de mora e da alteração do valor básico de cálculo da multa punitiva ocorra a partir de 1 de 11 de 2023. Que é o início da vigência da lei. Ou seja, ele não vai retroagir. Está valendo esse início da contagem dos juros a partir da vigência da norma. Agora, talvez, a grande novidade é que seja a desistência e renúncia do processo de administrativo tributário. Então, foi acrescentado o artigo 85C da lei M.T. 7.4, dizendo o seguinte. Decor do prazo estabelecido em 81 do parágrafo 1º, artigo 85B dessa lei, o que é esse prazo? Esse prazo é o prazo de 30 dias da lavatura para a apresentação da defesa. Então, passado esse prazo, as infrações do artigo 85 dessa lei ficam sujeitos a seguintes multas. Sem prejuízo, disposto nos artigos 95 e 101 dessa lei. Os artigos 95 e 101 dessa lei, o que são? São os descontos para pagamento e parcelamento. Ou seja, há uma acumulação das normas. Só voltando assim, esses 30 dias, esse prazo de 30 dias do autoinflação, se é o prazo para a apresentação da defesa, ou até a da confissão. Então, passado esse prazo de 30 dias, o contribuinte apresentou defesa, e para esse contribuinte que apresentou essa defesa, é que pode ser aplicável o artigo 85C. Então, o contribuinte, que depois a gente vai ver mais para frente as condições, mas basicamente, o contribuinte que desistir do contexto do administrativo tributário, tendo a apresentar defesa, o que vai acontecer com ele? Qual o benefício? Nos autos em que tem a agência do imposto, a multa vai passar a ser 50% do valor imposto, independentemente de qual era a multa original. Então, por exemplo, uma situação muito corriqueira, que é o crédito devido ao cometer indônio. A multa é 35% da operação. Então, é uma multa alta. O contribuinte resolveu entrar com uma defesa. Mas, aí teve julgamento por instância, por exemplo, e ele foi desfavorável. Então, ele, analisando essa decisão, ele entende que deve perder, não vai ter sucesso. Então, ele resolve desistir do processo. Qual o benefício? Então, aquela multa de 35% do valor imposto, da operação, desculpe, vai passar a ser 50% do valor imposto. Então, vai cair bastante. Mais para frente, eu vou mostrar um exemplo desse caso. Nas demais hipóteses, ou seja, quando não a agência do imposto, a multa vai sofrer uma redução de 30%. Então, basicamente, aquelas multas de descumprimento de obrigação acessória. Quais são as condições para ter esse benefício? Cumulativamente. A desistência tem que ser requerida em um prazo de 30 dias, contados da intimação do julgamento da defesa ou recurso, antes de sua inscrição dívida ativa. Nos termos da disciplina, estabelecer o regulamento, que são os decretos e as resoluções que você tem anteriormente, deverá haver expressa renúncia ao direito de litigar no processo administrativo, tributário e de existência do litígio. Terceira condição, o déficit fiscal seja objeto de extinção ou de pagamento até 60 parcelas. Nos termos de provisionalização, no prazo de 30 dias, contados do término do prazo de cada 81 desse parágrafo. E não haja imputação de dólar ou fraude de simulação. Então, essas são as condições para o contribuinte ter a sua multa reduzida. São essas três condições, são cumulativas. Basicamente, a ideia é o seguinte, isso daqui seria, digamos, o contribuinte está substituindo a sua penalidade original. Para ter essa substituição, então, por que exige o pagamento? Ele tem que reparar o dano, porque isso é o imposto. Ainda sobre a desistência, se houver o pedido parcelamento e o rompimento do parcelamento, o que vai acontecer? Então, o Teopalvo II, item 1 e 2, ele diz o seguinte, no item 1, por saldo remanescente, que o contribuinte, digamos, o contribuinte pagou umas parcelas e rompeu o parcelamento. Por saldo que sobrar, então, a multa não vai mais ser reduzida, vai voltar a ser original. Na parcela que ainda for devedor. E vai ter a inscrição e ajuizamento de execução fiscal e débito fiscal. Aqui eu fiz um pequeno comparativo entre a confissão, que se opera antes de iniciar o processo administrativo tributário, que é dentro do plano de defesa. Porque o processo só começa, se origina com a apresentação de defesa. Então, aí, nesse prazo, a gente está diante da confissão. Depois que apresentou a defesa, a gente vai estar diante da desistência. Então, eu fiz um gráfico comparativo dos dois institutos. Na confissão, se ele confessar antes do plano de apresentação de defesa, que vai ter a multa, qualquer que seja original, com a ingência do imposto, vai ser 35% do valor do imposto. E, no caso da desistência, quando ele apresentou a defesa, vai ser 50% do valor do imposto. No caso da multa não haver ingência do imposto, na confissão, a redução vai ser de 50%. No caso da desistência, a redução vai ser de 30%. Na confissão, o prazo para fazer a confissão é até o prazo de apresentação de defesa. E, na desistência, até 30 dias contados da intimação, julgamento da defesa ou recurso. Ou após 30 dias da intimação, julgamento da defesa, quando não apresentar recurso e antes da inscrição de dívida ativa. Na confissão, não pode ser aplicado simultaneamente a mais de uma inflação do mesmo tipo, ou seja, não pode ter reincidência no mesmo tipo. Mas só que o seguinte, ainda na confissão, não é condicionado o pagamento. Então, na confissão, você não é obrigado a pagar para ter o benefício. Basta fazer a confissão atender os mais requisitos, mas que não tenha o pagamento. Mas somente pode ser aplicada mais de uma vez se as outras já estiverem extintas ou com o parçamento em andamento. Ou seja, não pode ter duas inflações do mesmo tipo confessadas. Se ele confessou e não pagou, e quer confessar de novo, ele tem que pagar o anterior. Então, não pode ter reincidência nesse sentido. Já na resistência, não há essa restrição contra a reincidência. O que há? É condicionamento ao pagamento integral ou entre 60 parcelas. Tem que recolher a primeira parcela ou a parcela única até o dato vencimento. E na hipótese de ter parçamento ser rompido, não ser aplicado o desconto do seu devedor. E também na resistência, o que tem? Não pode ter imputação de dólar ou fláudia de simulação. Porque naquele conceito de talvez uma substituição da pluralidade, ele vai se operar nas inflações de menor potencial ofensivo. Então, por isso que na resistência não pode ter imputação de dólar ou fláudia de simulação. para não perder o ponto, a gente está pensando exatamente nisso. Onde vai estar imputado o dólar ou fláudia de simulação? No próprio auto de fração? Então, tem que estar expresso lá. porque isso não seria uma barreira. Porque ele quer pagar. Por que a gente vai colocar o crivo disso? Qual seria a necessidade? Então, essa imputação de dólar ou fláudia de simulação tem que estar expressa no auto de infração. Se não estiver expresso, então, não vai caber essa condicionante. Tem que estar expresso. A ideia, na verdade, doutor Argos, de tudo isso aqui, apesar de pensar que se ele tem efeito arrecadatório e tal, não é bem assim. Se a pessoa tem a imputação, é uma coisa de decisão do contribuinte. Teve imputação de dólar ou fláudia de simulação. O contribuinte, não sei, às vezes realmente teve a intenção. Pode ser que tenha a intenção. Então, o que ele pode fazer? Confessa. Tem a confissão. O desconto é maior. e não tem a restrição. É uma questão de decisão. Você tem dois institutos e o contribuinte vai analisar o auto de infração e tenha tomado a decisão. O que é melhor? Confessar, ingressar no contencioso, esperar uma decisão de primeira instância, esperar uma decisão de segunda instância e desistir ou continuar. antes de tudo isso, a gente só tinha um caminho, que é o processo. Ou o pagamento, mas não havia tanto incentivo, digamos assim. Agora, o que temos? Temos uma árvore de decisão. De volta de infração, vamos analisar. é o caso de confessar? Porque a auto de infração também, grosso modo, vai ter acusações fiscais que são referentes à prova. A prova. Não tese jurídica. E tem auto de infração que se refere a teses jurídicas. Eu acho que é claro assim, quando é uma tese jurídica, eventualmente, o contribuinte percorre todo o contencioso administrativo e ainda vai para o judiciário. É uma decisão dele. Quando é questão de prova e não tese jurídica, às vezes é um pouco diferente. O contribuinte errei, esqueci de escriturar, deixei para um erro. Errei. Então, às vezes, o mais interessante é confessar. Eu posso te dar um exemplo. Eu não vou citar qual o auto de infração, mas vou dar um exemplo verídico comigo. Eu fui relator no mandato passado. Uma situação até... Eu não sei. Eu não sei se ria ou chorava. O que aconteceu? O contribuinte tomou um auto de infração que é de indivíduo como entendido. É uma situação comum. O contribuinte estava relator do recurso ordinário. Ele era confesso. Ele confessou. Ele falou não comprei a mercadoria. Eu não paguei e me acreditei. O que aconteceu? Segundo a alegação do contribuinte. Na pandemia, ele era um distribuidor de equipamento médico hospitalar, alguma coisa assim. Ele falou, na pandemia, me vieram oferecer alguns produtos de um contribuinte lá do Nordeste, eu não sei que estado que é, com preço muito bom. Aí ele diz, eu fiquei desconfiado, eu falei que eu quero prova que existe a mercadoria. Aí o interminário disse o seguinte, a prova que existe a mercadoria é a nota fiscal. Então, o que ele fez? suposto contribuinte de outro estado, digamos assim, emitiu cinco notas fiscais de valor elevado com mercadorias. Ele falou, está aqui a prova que existe mercadoria. E o que o Conicci falou? Na pandemia, o contador foi lá e escriturou essas cinco notas de valor elevado. e o contribuinte deixou correr. Mas ele falou, não comprei, eu não paguei. E aí o que aconteceu? Depois de autuado, o que ele fez? Ele foi lá e retificou todas as agias dele. Ele tirou todos esses créditos. E aí o que aconteceu? Como ele fez eletronicamente a pandemia e aumentava o saldo devedor, o sistema acolheu. Talvez se ele fosse peticionar na delegacia, ele seria indeferido. Mas como era a pandemia, ele fez via sistema e estava aumentando o saldo devedor, o sistema acolheu. E aí o que aconteceu? Imediatamente, todas as agias dele passaram a testar o devedor. E tudo foi inscrito em dívida ativa. Aí o que ele fez? Ele foi lá na PGE e parcelou tudo. Aí estava para ele julgar. O problema maior dele é a multa, não o imposto. O imposto é indevido de qualquer forma, se acreditou. O problema dele é a multa. Mas eu posso tirar a multa? É denúncia espontânea? Não é denúncia espontânea. O alto já estava lavrado. Poderia tirar o imposto falando que ele tirou da escrita dele, deu saldo do devedor. Eu falei, pô, é difícil, porque eu preciso averiguar tudo isso. Se foi feito corretamente. E também, a gente, em geral, em regra, a gente não faz a operação do imposto em algum julgamento. Mas o problema maior dele não é imposto, é a multa. E eu não tenho o que fazer a multa, eu não posso relevar, reduzir, porque tem ingência do imposto. Eu não posso falar que é denúncia espontânea, porque foi lavado para a alta inflação. o que ele devia ter feito? Ele tinha que ter confessado. Ele não tinha que ter feito nada, ele não tinha que ter retificado o GIA, parcelado. No caso dele, que é confesso, ele tinha que ter feito a confissão. Porque aí, a multa dele, original, ia cair 50% do imposto. Se ele pagasse à vista, supondo, ou parcelasse, a vista que eu tenho o número na cabeça, ele ainda ia ter um desconto de 70% sobre a multa. Então, em relação à multa, ele iria pagar 10,5% do valor do imposto. E não 35% do valor pela ação, que é um valor gigantesco. Eu acho que é isso que ele teria feito. Então, a confissão de existência e o processo administrativo, eu acho que é uma árvore de decisão para o contribuinte decidir qual o melhor caminho dele. Acredito eu que é melhor ter essa árvore de decisão do que não ter nenhuma. Mais uma pergunta que a gente estava... Nós não combinamos nada, não é? Item a item. Então, por exemplo, cinco itens, um com dolo, tal, tal, os outros não, isso não contamina, ele pode ser visto item a item. É isso. Isso daí pode ser item a item, não precisa ser o auto inteiro. Às vezes tem um item que tem imputação na hora fora de simulação e itens que não tem. Só vai ser o item que tem essa imputação. Mas para frente, eu também, lá no finalzinho, vou falar um pouco disso. O último ponto, digamos assim, é a utilização de crédito acumulado, crédito produtoral e ressarcimento ST para pagamento ou parcelamento. Também é uma novidade, só o caso de ressarcimento do imposto ainda não for regulamentado, apenas o crédito acumulado, o crédito produtoral, e uma observação pode ser o próprio ou adquirido de terceiro. Essa norma foi feita visando ter uma outra possibilidade do contribuinte ter menos desembolso financeiro se for conveniente, mediante a utilização do crédito acumulado e do crédito produtoral. Aqui um exemplo, justamente documento em idônio, digamos assim, supostamente, eu vou tirar os juros para ficar mais simples. O valor da operação é 100 mil reais, ele tomou alto de inflação porque era indivíduo em documento em idônio. O valor do imposto é 18 mil, isso não vai mudar. A multa é 35% do valor da operação. Então, a multa original vai ser 35 mil reais. Se ele realizar a confissão, a multa vai cair para 35% do valor do imposto. Então, vai ser 35% sobre 18 mil reais. Então, a multa que era 35 mil vai cair para 6.300 reais. E se ele resolver pagar à vista, ele vai ter ainda o desconto de 70% pelo pagamento à vista. Então, a multa que era 35 mil reais vai cair para 1.890 na confissão. Agora, se ele entrar com defesa, for julgado procedente em primeira instância e resolver desistir ou renunciar ao processo, o que vai acontecer? Então, a multa vai ser 50% do valor do imposto. Então, 18 mil vezes 50% vai ser 9 mil. Então, de 35 mil, originalmente, vai cair para 9 mil fazer a desistência. E se ele resolver o valor do pagamento, nessa frase processual, o desconto vai ser de 50%, 55% para pagamento à vista. Então, a multa vai cair para 4.050 reais que ele vai pagar ao invés de 35 mil reais. Bem rápida a minha pergunta. Só uma dúvida sobre o seu item B. Se entrar com defesa e for julgado procedente em primeira instância, vamos pensar na hipótese contrária. Está falando de julgar procedente o lançamento. voltando até unindo a questão do dolo, fraude e simulação. Se em primeira instância é afastada essa acusação em primeira instância. Só que aí o recurso é de ofício. O contribuinte pode se aproveitar disso numa desistência do recurso que não é dele e se aproveitar do benefício uma vez que o requisito do dolo desapareceu? Doutor Gireno, vou dizer o seguinte, mais para frente até ia tocar nesse ponto, a desistência é da contestação do contribuinte, não da fazenda. Então, se a decisão de primeira instância foi favorável ao contribuinte e quiser fazer desistência ou renúncia, vai ter que ser valor por valor original, porque ele não desiste do recurso da fazenda, ele desiste do recurso dele, eventualmente. Então, nesse caso, hipoteticamente, vale a pena o contribuinte continuar esperar uma adição de segunda instância e eventualmente fazer a distância ou não, depende do caso, mas não vale. Depois eu vou explicitar, mas logo na tela seguinte eu acredito que é isso. Então, agora eu vou falar sobre o processo de administrativo tributário, algumas questões já foram levantadas aqui. Então, o AIM pode ter mais de um item, acusação, e cada item pode ter agências fiscais e mais de um sub-item do DDF. Então, às vezes, tem uma acusação fiscal só, mas você vai no DDF, que é o demonstrativo do DDF fiscal, você vai ter vários sub-itens, que são exigências de acordo com o período. Então, a confissão de existência pode ser requerida a todos os itens ou alguns itens ou sub-itens do AIM. Então, o que quer dizer? O contribuinte não precisa confessar ou desistir do auto inteiro. Pode desistir de um item apenas ou apenas de um sub-item de um item. Para o item, o item, o sub-item, itens que foram objeto de confissão ou de existência, o processo administrativo é extinto pela perda do objeto. Não tem contestação. Para os demais itens e sub-itens que forem ou continuarem a ser contestados, prosseguem o processo administrativo e tributário. Então, para os colegas novos aqui do TIT, podem se deparar na parte com um caso desse. Vai pegar outra inflação com vários itens e fala, opa, mas tem uma confissão aqui, por que continuou? Mas ele tem que continuar pelos demais itens. Vai ficar com cuidado qual item ainda estão sendo contestados. Outra questão, desse é um parcialmente procedente. Vai pegar um pouco a questão do Dr. Juliano. deção parcialmente procedente. A desistência relativa à contestação do autuado não alcança recurso da fazenda. Então, por exemplo, ele teve uma decisão de primeira instância parcialmente favorável. Quero desistir. Sobre que valor vai incidir? É sobre o todo. Por quê? A parte que ele ganhou ainda não está definitivamente julgada. É recurso da fazenda. Ele está desistindo do recurso dele. O que pode acontecer é um pouco mais para frente. Por exemplo, em recurso ordinário, você tem uma decisão de cama julgadora parcialmente procedente. E a representação fiscal, às vezes, é uma parte, ela coloca no processo eu não vou recorrer. Às vezes, é, são casos que é, a representação fiscal fala, é prova, eu não tenho como entrar com o especial. Então, a representação fiscal insere uma peça e fala, eu não vou recorrer. Então, nesse caso, assim, encerrou o contencioso. Então, aí, essa visão parcialmente procedente vai aproveitar na confissão. Só numa situação dessa. Então, isso daqui é uma pequena, digamos assim, o que pode acontecer no processo administrativo na prática, o mais comum. Então, basicamente é isso, agradeço a todos, fico aberto a perguntas. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Dr. Inácio? Não? Inácio, muito obrigado. Viu? Novamente. Oi, tem? Opa! Espera aí. Deixa o microfone, que aí vai para todo mundo. Eu coloquei no canal do YouTube para ver se tinha perguntas. Tem a pergunta aqui no canal do YouTube aqui do Antônio Guerra. Quais tipificações de dólar fraude de simulação podem ser consideradas? Ele estava comentando aqui que emitiu documentos fiscais que não correspondem às tiverem a mercadoria. aí ele pergunta quais tipificações de dólar fraude de simulação podem ser consideradas? É só isso que ele pergunta na verdade. Então, como talvez tenha dito um pouco antes, deixar mais claro, essa imputação de dólar fraude de simulação tem que estar expressa do AIN, não é pelo tipo. Não é pelo tipo que você vai falar que tem dólar fraude de simulação. vai ter o tipo acusatório e o fisco vai ter que deixar claro e provado que houve dólar fraude de simulação. Não é apenas pelo tipo. Então, Inácio, deixa eu ver se eu entendi. Dólar fraude de simulação, eu estava imaginando que devia estar expresso no corpo... Sim, tem que estar expresso no corpo do álcool. Porque, senão vai caber, se não for elemento do... Se não for... Se eu tiver no texto legal e fez isso com o dólar elementar do tipo, aí fica complicado porque vai ficar... Para cada um falar, não, essa infração ele fez com intenção. Não, não. Por exemplo, no relato da acusação, o fisco tem que escrever que teve dólar fraude de simulação. Agiu dolosamente, tem que estar, por exemplo, no relato da acusação ou, então, num relatório circunstanciado. Ele tem que estar aprovado. Não é só pelo tipo hipotético. Tipo hipotético não é o suficiente para falar que teve imputação de dólar fora de simulação. Isso tem mais uma questão. Porque, quando eles aprendem a fazer o alto, o navral alto, tem que colocar na descrição, se, por exemplo, se tiver o relatório circunstanciado, ele é feito pelo fiscal para mostrar o modus operandi fiscalizatório e sonegatório, se for o caso. Lá no corpo do alto de fração, na Fazespa, nós ensinávamos isso, tem que colocar assim, o relatório circunstanciado faz parte da descrição. porque, se não tiver relatório circunstanciado, não é complemento de acusação. Então, a preocupação é, se tiver dólar no relatório circunstanciado, e se tiver esse relatório circunstanciado sido citado no corpo do alto como fazendo parte da descrição, aí positivo tem dólar. É isso? Sim, pode ser. Às vezes, a imputação de dólar fora de simulação, às vezes, tem colegas que colocam no campo de observações do alto. Também. Mas, de qualquer forma, tem que estar expresso. Tem que estar expresso na inflação. Só pelo tipo hipotético, não. Beleza. Respondeu, não é? Tem mais aí? É. Mas o Antônio Guerra respondeu... Espera aí, espera aí. O Antônio Guerra respondeu aqui no chat quando você se manifestou sobre a pergunta, e a pergunta dele é especificamente na acusação, em abrir aspas, emitiu documentos fiscais que não correspondem a efetivas saídas de mercadorias. E aí ele pergunta quais tipicações de dólar fora de simulação podem ser consideradas. Confesso que não ficou claro aqui também para mim. É só o que eu tenho de informação aqui. Eu acho que eu entendi. Ele está falando o seguinte, que existem infrações que só poderiam ser cometidas se tivesse dolo. Só que não está escrito dolo. E não está no elemento do tipo. Ele quer saber se isso daí se encaixaria ou não na questão do dolo. É, como eu disse, em princípio, só o tipo hipotético não é suficiente. O Inácio, é o prazer, Eduardo. Parabéns pela palestra. É correto, então, dizer que passará a ser uma discussão relevante dentro do recurso ordinário do contribuinte, uma menção expressa de eventual afastamento de dolo, fraude ou simulação, para ele aproveitar-se depois dos descontos da multa após o julgamento do recurso ordinário? Pode ser que sim, pode ser que sim, se tivesse a ideia, mas é que não diga. Talvez, se o contribuinte pode desistir, eu não sei. Não era melhor eu ter confessado antes? Porque, às vezes, ele vê a possibilidade de cancelamento do auto de infração, e aí ele vai fechar buscar isso no recurso ordinário, e aí também o reconhecimento de que não houve dolo, fraude ou simulação. Pode ser, e isso às vezes acontece. Antes mesmo dessa norma de desistência, digamos, tem alguns autos, não são muitos, na verdade, que têm essa imputação. Não são muitos, justamente porque dolo, fraude ou simulação, tem que ser provado, demonstrado. Então, digamos, não são muitos casos que isso acontece. Mas, mesmo antes dessa norma, o contribuinte, às vezes, no recurso, já gostaria que fosse retirada essa imputação. É uma discussão que acontece mesmo. E aí é a análise de prova. Perfeito. Obrigado. Então, Inácio, eu só entendi o seguinte, porque, quando ele confessa ou desiste, na verdade, fica ausente de lide, porque ele acabou confessando. Com isso, sem lide não tem processo. Perdeu objeto o processo, o que resta? A exigência do alto. Se resta a exigência do alto, é aquilo que está no alto. Então, foi a pergunta do Juliano. O eventual confissão no meio, seja a primeira e segunda instância. Vê se eu estou entendendo correto. Primeira e segunda instância. Ainda não é definitiva, que foi o que o Inácio falou. Não é definitiva. Ele abriu mão, porque ele achou que talvez fosse perder depois, ou não era vantagem, é o problema dele. Mas, se ele confessa ou desiste, me parece que volta à situação inicial, como se nem processo tivesse. Porque perdeu objeto. Que é o que acontece no tribunal. Está no tribunal lá. Desistiu? Desistiu, não tem lide. Não tem lide. Onde é que começa o processo? Ele desistiu de ser analisado através do processo administrativo. Não tem mais sentido. Aparentemente, assim, é uma desvantagem para ele. Por que ele fez isso? Se ele tinha essa situação. A ponderação foi feita exatamente em razão dos percentuais das multas, que são diferentes. Na confissão, que é antes do processo, e na desistência. Então, se ele tiver lá um reconhecimento no julgamento pela Câmara Julgadora de que não há dolo, e aí, eventualmente, ele... É, então. Mas só que se for só essa instância, é um reconhecimento da Câmara Julgadora que não tem dolo, aí a representação fiscal pode recorrer. Isso. Em curso especial ainda. E pode voltar. Então, aí teria que aguardar até o final mesmo. Mas, é tudo o que eu falei. Tudo isso daqui são normas para o contribuinte olhar e decidir qual a melhor situação para ele. A fazenda não pode decidir por ele. O que a fazenda faz é pôr à disposição umas possibilidades para o contribuinte ver o que é melhor para ele poder decidir. Acredito que é melhor ter essas normas do que não tê-las. Legal. Mais alguém? Não? Não? Então, Inácio, muito obrigado. Obrigado. Obrigadão mesmo. Obrigado. Falou melhor. Então, vamos partir para o próximo aí. Que horas são? O doutor Danilo, que viria a fazer agora, que é o subprocurador, ele não vai poder, questão de uma reunião que ele tem, então, nós transferimos a fala dele para o final. Vai ser, dar um tempo do meu, eu vou falar por último, no último dia, aí vai ter uns 20 minutos que ele pediu. Então, nós vamos seguir agora com o Paulo. Deixa eu fazer a apresentação do doutor Paulo aqui. com a palestra sobre TCMD, sobre bens no exterior. Tem que puxar aqui a sua. Você puxa aí para mim? O Paulo, ele é graduado pela PUC, especialista em direito tributário pela FGV, GVLaw, mestre em direito tributário pela PUC também, sócio no FBA Advogados, juiz da Câmara Superior do Tite. Nós trouxemos um pouco mais recente para a Câmara Superior, tendo em vista o excelente trabalho que ele estava fazendo nas câmaras jogadoras. Também é um jovem, para mim, todo mundo é jovem, porque eu estou mais velho que todo mundo. Eu sou o decano do tribunal agora, por incrível que pareça. E é um jovem talento, veio acrescentar muito para nós lá na Câmara Superior, assim como o Juliano também, que não é tão jovem, é mais velho que ele. Mas, assim, é bom para poder renovar, e os votos do Paulo são extremamente fundamentados. Você sabe que nós já conversamos sobre isso. Quando não é, eu não falo nada por educação, mas, quando é para elogiar, eu faço questão. E, além da postura dele, essa questão jurídica de conhecimento é o que eu trouxe para a Câmara Superior. Então, Paulo, a palavra é sua. Muito obrigado. Você conseguiu colocar aqui? Tenho um negocinho. Não, de trocar, você pegou. Bom, obrigado, presidente Argos, pelas palavras, pelo convite para falar aqui hoje com vocês. Convite barra convocação, do presidente e do vice-presidente, doutor Juliano. Me senti o Emerson na Copa de 2002. Chamada. Mas vamos lá. Vamos falar sobre um tema que tem a discussão judicial já há bastante tempo, mas cuja conclusão se deu em 2002, e nós, recentemente, enfrentamos pela primeira vez esse tema na Câmara Superior. Então, por isso que a ideia foi falar dele hoje. O ITC-MD sobre o bem do exterior, como eu falei, ele vem se arrastando à discussão jurisprudencial há bastante tempo, já tem decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça desde 2011. Então, ele se assemelha um pouco àquela discussão de transferência de mercadorias e estabelecimentos do mesmo titular. E aí eu vou explicar um pouco a tese, e depois a gente discute as decisões, porque na decisão do STF teve uma modulação que trouxe a polêmica que gera discussão nesse assunto. Como o professor Roque Carrasa sempre diz, como eu disse incansavelmente, quando a gente vai falar de qualquer tributo, a gente tem que começar pelo começo, pela Constituição Federal. Então, o artigo 155, ele outorga competência aos estados para a instituição do ITC-MD. No parágrafo 1º, inciso 3, ele diz que terá competência para a sua instituição regulamentada por lei complementar, e isso é importante, porque esse é o fundamento da tese, se o doador tiver domicílio ou residência exterior, ou se o decurso possuía bens, era residente ou domiciliado no exterior. Então, a Constituição Federal, ela é literal no sentido de que a competência para a cobrança de ITC-MD, seja por doação ou herança de bens e decurso no exterior, a sua competência está sujeita, primeiro, a ter uma lei complementar, e uma lei complementar federal. Por que a necessidade dessa lei? É para evitar conflito de competência entre os estados, evitar a bitributação, enfim, deixar bem regulamentado entre os entes, entre os estados, quais são as regras para a instituição de cobrança de ITC-MD no bens exterior? Assim como ocorre com o ICMS, lei complementar 8796, lei Candi, com o ISS, lei complementar 116-2003, é necessária uma lei complementar federal para regulamentar essa cobrança pelos entes da federação. Mesmo essa lei complementar não existe, não existe até hoje, e mesmo assim o Estado de São Paulo fez a sua lei de ITC-MD, e nessa lei, no artigo 4º, ela instituiu o ITC-MD sobre bens no exterior, ou decústios no exterior. Aí surgiu a tese, poderia o Estado de São Paulo cobrar ITC-MD de bens no exterior ou não, tendo em vista a ausência de lei complementar federal, que no momento que a Constituição otorgou a competência aos estados, ela tinha essa previsão expressa de necessidade da lei complementar. A Fazenda do Estado, ela alega que, como desde 88, foi otorgada a competência aos estados do ITC-MD, e até hoje não tinha lei complementar, eles argumentam que, na ausência de lei complementar federal, os estados possuem competência plena para legislar sobre o imposto, inclusive sobre a sua incidência em relação aos bens situados no exterior, conforme dispõe o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, esse 24 diz que compete à União, os estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, aí o parágrafo 3º, inexistindo lei federal sob normas gerais, os estados exercerão competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Então, de um lado, a Constituição, no artigo 155, ela prevê a exigência de lei complementar federal para a instituição de ITC-MD de bens no exterior, a Fazenda do Estado de São Paulo, por uma interpretação do artigo 24, diz que, não existindo a lei, eu posso instituir a cobrança por uma lei estadual, que foi o que fez pela lei 10.705 de 2000, no artigo 4º. Como disse, isso aí virou uma discussão jurídica, e em 2011, eu até deixei aqui em negrito, porque já tem 12 anos, o órgão especial de justiça julgou a tese entendendo pela inconstitucionalidade da incidência de ITC-MD de bens no exterior, exatamente pela ausência de lei complementar federal regulando a matéria. Decidiu, portanto, pela inconstitucionalidade da linha B do inciso 2, do artigo 4º da lei paulista, que é essa aqui que eu trouxe para vocês, que é a que previa a incidência de ITC-MD de bens no exterior. Pois bem, depois do julgamento do órgão especial do Tribunal de Justiça, a matéria foi para os tribunais superiores, o STJ não julgou, porque era matéria inimentalmente concessional, foi para o STF, e o STF, em 2021, tema 825, através do julgamento de recursos extraordinários, que foi afetado como repercussão geral, fixou a tese que é vedada aos estados e ao Distrito Federal, instituiu o ITC-MD, nas hipóteses referidas no artigo 155, para o primeiro inciso 3, que é aquela que eu trouxe para vocês, que são dos bens do exterior, sem a intervenção de lei complementar exigida no referido dispositivo constitucional. Ou seja, acolheu a tese dos contribuintes e julgou em constitucional o artigo da lei paulista que previa essa incidência de TC-MD de bens no exterior. Essa tese foi fixada em 2001, mas não trânsito em julgado, tiveram alguns embaios de declaração para discutir tanto o mérito quanto a modulação dos efeitos. E, nesse julgamento do STF, ficou decidido que a modulou os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex-nunc, ou seja, sem retroagir, a contar da publicação do acórdão, que é em abril de 2021, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão. Isso é muito importante, que é isso que vai causar toda a celeuma depois, nas quais se discute a qual estado o contribuinte deve pagar o ITC-MD, considerando a ocorrência da bituriputação, e a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. Com relação a isso, foram postos alguns embaios de declaração pelas partes para discutir se a ação judicial tinha que discutir esses dois itens, a qual estado e a validade da cobrança, ou se apenas um deles, e ficou decidido que apenas um deles, qualquer ação que discutisse, ou o mérito da cobrança do STC-MD no mês exterior, ou a qual estado deveria ser pago, estaria salvaguardado da modulação feita pela STF. Então, o que eu frisei aqui embaixo, no texto que foi o que eu falei antes, que a modulação, os efeitos da decisão só depois de 4 de 2021, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão. Aqui eu trouxe o texto literal da decisão que fez a modulação dos efeitos, que então modula-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia a ex-nunc, a contar da data da publicação do acordo em questão, que é 4 de 2021, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITC-MD, considerando a ocorrência da habitação, e ou, e aí aqui depois dos embargos e declarações, a gente pode falar e ou, a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. Depois da finalização do julgamento pela STF, desse recurso extraordinário, ainda a própria PGR ajuizou uma ADI para discutir a mesma matéria, que o desfecho foi o mesmo pelo STF, foi até um pouco mais abrangente essa decisão, que ela declarou um constitucionário formal da expressão exterior constante em todo o artigo 4º da legislação paulista, e fez a mesma modulação dos efeitos que havia sido feito anteriormente no STF. Então, a conclusão da adição do STF é é inconstitucional a cobrança de ITC-MD sobre bens do exterior, mas modulou-se os efeitos por ausência de lei complementar federal, essa observação é importante fazer, caso venha uma lei complementar federal ou alteração da Constituição, como foi feita pela reforma tributária, essa cobrança seria legítima. Mas, até então, fixou essa tese com modulação dos efeitos a partir de 2021, salvo as ações judiciais pendentes de conclusão. Aí, o assunto chegou aqui no tribunal, na Câmara Superior, na primeira oportunidade, depois do julgamento definitivo pela STF, o auto de infração 406803, de relatoria da doutora Castilda, e até bom que doutor Alberto e doutor Juliano estejam aqui presentes, que os dois pediram vista nesse caso, e eles vão poder, inclusive, debater entre eles se quiserem novamente isso. Mas, no julgamento da Câmara Superior, a relatora doutora Castilda, ela não entrou muito no mérito da decisão do STF, a cobrança tinha sido cancelada em primeira e segunda instâncias administrativas, ela restabeleceu a cobrança, acolhendo a tese da Fazenda, que, na ausência de lei complementar federal, o Estado poderia legislar sobre isso, e, pelo artigo 28 da Lei 13.457, não prevê a declaração de constitucionalidade de normas por decisão em repercussão geral pela STF, então, ela restabeleceu a cobrança. Teve pedido de vista do doutor Alberto e do doutor Juliano. O doutor Alberto analisou a matéria sobre o prisma do julgamento da STF, falando que, de fato, foi julgado inconstitucional, cobrando esse TCMD no bem-exterior, contudo, tendo em vista que a modulação fez a ressalva apenas de processos judiciais em curso, não se aplicando a processos administrativos, ele acompanhou a doutora Cacilda pelo restabelecimento do alto de infração. Depois, a doutora Cacilda até incorporou esse posicionamento do doutor Alberto ao voto dela, o alto de infração foi restabelecido. No voto visto do doutor Juliano, aí é que eu trouxe o voto do doutor Alberto, que ele diz expressamente que, no entanto, os efeitos de tal decisão foram modulados a partir da data da publicação do acórdão, que julgou o R.E.Tal, que ocorreu em 20 de 4 de 2021, com o trânsito julgado 24 de 5 de 2022, ressalvadas ações judiciais pendentes de conclusão, de modo que os processos administrativos, como era em análise, não foram objeto de referida modulação, não havendo, pois, qualquer ópice para manutenção do presente lançamento. Eu repito, nesse alto de infração, o contribuinte havia saído vencedor em primeira instância administrativa e em segunda instância administrativa. Esse é o julgamento do recurso especial da Fazenda Pública. No voto do doutor Juliano, aí foi apresentado o voto visto do doutor Juliano, que votou no sentido da extensão da modulação dos efeitos de gestão do STF, tema 8 de 5, também aos processos administrativos que estavam em curso até o julgamento definitivo da matéria pela Suprema Corte, sob pena de violação dos princípios contraditórios em ampla defesa. Aduziu que a faculdade do contribuinte defender-se de determinada atuação fiscal em âmbito administrativo antes de acionar o poder judiciário, não podendo ele ser prejudicado ao exercer tal direito, que, vale ressaltar, é assegurado pela própria Constituição. Como o contribuinte logrou êxito em primeira e em segunda instância do Tribunal do TIT, em primeira e em segunda instância administrativas, o TIT é a segunda instância apenas, não faria sentido algum ele abandonar a discussão na esfera administrativa e ajuizar uma ação judicial com o mesmo objetivo, apenas para garantir o seu direito em eventual futura modulação dos efeitos. Aqui eu trouxe a adição literal do doutor Juliano. O doutor Juliano, então, fez uma interpretação mais sistemática, teleológica, no sentido que esse contribuinte específico não tinha ação judicial em curso, porque ele estava ganhando tudo no âmbito administrativo, realmente ele não tinha motivo para judicializar a questão, sendo que ele estava saindo vencedor. A jurisprudência já era totalmente a seu favor desde 2011, decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça, ele não teria o porquê ajuizar a ação judicial, então, acabou estendendo também a adição do STF, em que pese a modulação dos efeitos, a esse caso específico. O voto da doutora Cacilda, incorporado ao voto do doutor Alberto, foi o vencedor, isto é, com uma interpretação mais literal da adição do STF, no sentido que a modulação salvaguardou apenas os processos judiciais e não os administrativos, então, esse contribuinte não estava abarcado pela adição do STF. É importante mencionar algumas coisas. Esse foi o primeiro processo, então, teve uma longa discussão, eu acredito que, como a gente está no curso de formação de novos juízes, eu acredito que esse vai ser o entendimento daqui para frente da Câmara Superior, porque foi bastante discutido, óbvio que nada impede que a gente discuta novamente. E, realmente, a modulação feita nesse caso foi um pouco diferente das outras modulações das matérias tributárias que a gente vê no STF, que, em regra, eles resguardam os processos judiciais e administrativos em curso. Então, talvez, essa foi a grande falha da modulação do STF. O interessante é que não houve questionamento por ninguém sobre isso, não houve embaios de declaração questionando isso, e acho que esse foi o grande problema. houveram alguns embaios de declaração, mas sobre outros assuntos, não sobre isso. Então, esse talvez tenha sido a maior falha da sociedade civil. E, realmente, às vezes, quando a gente fala em justiça, etc., talvez o voto do Dr. Juliano vá nesse sentido, mas a gente não tem como fugir também do que o STF decidiu. Decidiu sobre isso e a gente acaba ficando um pouco preso. Esse assunto ainda vai ser abordado por nós, no TIT, em algumas oportunidades, pelas cobranças passadas. Com a reforma tributária, a Constituição foi alterada e ela já regulamentou o ITC-MD de bens exteriores sobre conflito de competência dos estados, bitributação, etc. Então, hoje em dia, com a nova, com a reforma tributária, com a emenda constitucional, não seria mais necessária uma lei complementar federal, agora os estados já poderiam legislar direto. Então, o fundamento da tese dos contribuintes, que é a ausência de legislação complementar federal, agora com a reforma tributária, não existe mais. Tem esse suporto ali da lei? É, tem essa... Mas eu acho que não, porque a Constituição era... o texto era totalmente diferente da Constituição. De qualquer forma, os estados vão ter que fazer novas legislações de TCMD, porque a reforma tributária não alterou apenas isso, prevendo a incidência de TCMD de bens exteriores, ele alterou também a necessidade de alíquota progressiva, alterou algumas regras de competência dos estados, enfim, vão ter que ter novas leis de TCMD nos estados, com a reforma tributária, e nós ainda, como eu falei, nós ainda devemos enfrentar essa ação, ter algumas oportunidades por causa dos processos passados. Como a gente está falando no curso de formação de novos juízes, é importante mencionar que o TCMD, temos alguns processos no TIT, cada um número menor, com uma nova alçada, como o valor dos autos de infração que chegam a TIT, se eu não me engano, é em UFESP, mas dá mais ou menos 400... Então, não é tão fácil a gente ter discussões de TCMD acima desse valor, mas existem algumas. Então, a gente ainda deve enfrentar essa questão. O que eu tinha para falar para vocês é isso, é uma questão que pese uma discussão jurisprudencial antiga, como eu falei, desde 2011, decidido pelo órgão especial, mas cujo mérito finalizou no STF em 2021 e a modulação foi decidida em 2022. A gente teve, no final de 2023, a semana de 7 de 12, foi uma das últimas sessões do ano, esse assunto é super atual no tribunal e a gente vai ter que enfrentá-lo daqui para frente. O que eu tinha para falar é isso, estou à disposição para eventuais perguntas e esclarecimentos e agradeço novamente ao presidente. Obrigado, presidente. Alguém tem alguma pergunta? Rafael? Não? Não? Apesar de a gente ter decidido, ainda está em aberto. o tribunal, a gente altera também decisões anteriores, quando a gente encontra novos fundamentos. Isso não há problema nenhum. Quando eu falo de postura, eu falo assim, postura equilibrada, nem de um lado, nem de outro. É isso que a gente pretende e um dos pontos do Paulo foi exatamente essa postura equilibrada que ele tem nos votos dele, que é o que a gente preza no tribunal. Por isso que a gente não gosta de falar juiz contribuinte e juiz fazenda. Realmente, isso não é só por falar. É um conceito que a gente tem para integrar o que é o tribunal. Bom, Paulo, muito obrigado. Até porque foi a queimar roupa, não é? Foi. Foi a queimar roupa e ele falou, o que eu falo? Fico à vontade. Mas o Paulo é 10. Então, você não tem mais nada por hoje. Com relação a essa possibilidade de discutirmos novamente a matéria, é importante mencionar que, nesse processo específico, nós tivemos dois juízes impedidos e um que... Acho que é só isso, dois juízes impedidos. Então, ainda pela, às vezes, troca de formação da Câmara Superior, a gente pode, eventualmente, ter uma adição em outro sentido. É o que a gente estava comentando. Teve uma troca, então, claro que vem as pessoas diferentes, podem pensar diferente e julgar diferente. Não tem direcionamento, não tem pressão, estou te falando, o pessoal que está chegando agora, estou há 26 anos aqui. Já fiz muitos votos de um lado, o Pedro sabe disso, o Pedro sabe de outro, nunca teve pressão alguma ou qualquer tipo de retaliação por ter votado, entre aspas, contra a Fazenda. Se tivesse, eu não estaria aqui. Não seria nem juiz e muito menos presidente do tribunal. Pode ter certeza disso. Está bom? Então, se não há mais nada, eu agradeço a presença de vocês e amanhã, às 8h30, a gente continua. Amanhã nós temos... O que nós temos amanhã? Amanhã é dia primeiro, não é? Ah, nós vamos ter... Olha, muito importante, a tese de doutorado do Galderizzi, que é matéria de ordem pública, falei para ele, olha, a vontade. Ele vai falar muita coisa contra a nossa jurisprudência do tribunal. A vontade. É um grande professor o Galderizzi. O Coraza, a gente discorda dele o tempo todo, eu especialmente, mas é uma brincadeira. O Coraza tem uma visão muito peculiar sobre CMS Comunicação, muito mais próxima do judiciário do que a própria tribunal em algumas situações. E que faz com que a gente tente... nós vamos repensar, vamos repensar as situações de CMS Comunicação. São autos elevadíssimos. Fala, Rafael. Você quer pergunta? Tem um delay da internet, então, agora... Tem um delay da internet, então, eu vou trazer aqui a pergunta do Antônio Guerra. ele gostaria de saber se há novidades sobre como considerar a decadência do ITC-MD. Essa é a pergunta. Ele pergunta, gostaria de saber se há novidades sobre como considerar a decadência do ITC-MD. Primeiro ele vai dizer como é que é, para depois a gente saber qual é a novidade. Você quer falar, Paulo? Eu acho que não há nenhuma novidade. O que a gente faz em regra é seguir o que já foi decidido pelos tribunais superiores. O ITC-MD também é um tributo de lançamento por homologação, então, se aplica a mesma regra para todos os outros tributos que têm esse lançamento. 150, parágrafo 4º, ou um 731, a depender de se foi declarado, pago, etc. A regra é a mesma para todos os tributos cujos lançamentos são por homologação, e acho que não tem nenhuma novidade sobre isso. Está certo. Só essa daí? Beleza. E amanhã, depois do Coraza, aí comigo nós vamos ver a questão da boa-fé, crédito devido ao documento inidôneo. 30% dos autos de infração do país é crédito devido ao documento inidôneo, comprar com nota fria. E essa situação é muito comum aqui para nós. Toda exceção nós temos. E há muita divergência de entendimento. Eu tenho entendimento de divergente, minoritário, muitas vezes, perco, às vezes eu ganho, mas aqui não é perco que ganho, é ruim falar. Minoritário, majoritário, e aí nós vamos fazer uma discussão. Na verdade, não é nada fechado. O Juliano tem um pensamento muito interessante a respeito, aproveitar que o Coraza vai estar aqui também, o Paulo também tem um pensamento diferente de algumas coisas, para a gente poder discutir e vocês formem a sua opinião. Só porque a gente está falando não significa, muito mais quando está com o presidente de Câmara ou o presidente do Tribunal, isso não significa nada. Aliás, para vocês entenderem, eu acredito no seguinte, e isso vai ser bom por causa dos presidentes das câmaras jogadoras, o presidente tem duas funções, ele é tão juiz quanto os demais, então na hora da discussão, discute, e apesar de às vezes ter uma crítica sobre o presidente discutir, eu discuto de igual para igual com todos os colegas, porque nós somos 16, nós somos 15 mais um, superior, e é como eu entendo também nas câmaras jogadoras, são quatro, não são três mais um. É claro que na hora de fazer a gestão do julgamento e tem a questão do voto de qualidade, aí é o presidente, que é a regra do jogo que alguém precisa decidir, de quando há empate, mas não significa que o voto dele seja superior a nada. Não, desculpa, não, é que eu, só lembrando o que eu falei ontem, a questão do voto de qualidade, são pouquíssimos os casos que o presidente tem que desempatar, poucos, não é um número relevante. Maria Augusta tem até, não tem, ah, tá, mas são poucos, não era menos de 1%, alguma coisa assim que a gente tinha visto, é muito pouco, e mesmo assim a maioria dos votos de qualidade do tribunal no último ano foram favoráveis ao contribuinte, então não tem sentido a crítica que fazem, porque é assim, por isso que a gente não rebate, o pessoal fala, ah, vocês não escrevem artigo rebatendo, não vou rebater não, a gente rebate com trabalho, estou acostumado com isso, fale o que quiser falar, mas na hora que vier falar para a gente, a gente mostra os números, e mostra o que a gente faz, é assim que a gente trabalha aqui, tá bom? Então, até amanhã, a gente se vê amanhã, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.